Cuito Oval, grande prêmio de Chicago, ao vivo, hoje 15 para as 11 da noite. Fórmula Indy, a fórmula da emoção. E oferecimento, Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagens, participe. Duracell dura até 8 vezes mais que as pilhas comuns de zinco. Caixa, uma coisa é certa, poupança é na caixa. Veja a limpeza pesada, também em tamanho maior. E Kaiser, sempre gostosa. Amanhã, ação. Boa noite para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na Band. Boa noite especial para vocês, amigos da velocidade. Você tem imagens ao vivo do Chicagoland Speedway, na cidade de Juliet, Illinois, Estados Unidos, onde vamos curtir juntos daqui a pouquinho, ao vivo e exclusivo aqui na Band, a 15ª etapa do campeonato. Vamos ter 300 milhas, 482 quilômetros de emoção pura para você. Essa é uma pista que tem 2.413 metros e nós vamos curtir essa disputa fantástica pelo título entre Ryan Briscoe, Dario Franchitti e Scott Dixon. O Ryan Briscoe tem 498 pontos. Vamos conferir a classificação do campeonato neste momento. Ryan Briscoe tem 498 pontos. Piloto da equipe Penske. Depois vem dois pilotos da Chip Ganassi. O Dario Franchitti com 493 e o Scott Dixon com 477 pontos. Esses três pilotos na luta pelo título, porque faltam apenas três corridas para o final do campeonato. Uma vitória valendo 50 pontos, dois pontos pelo maior número de voltas na liderança. O Hélio Castro Neves é o quarto colocado com 371 pontos. Depois vem a Danica Petrick, Marco Andretti, todos os pilotos da Andretti Green e o Tony Canaan na sétima colocação. Então é o do oitavo, o Graham Regal. É o nono, o Hideki Muto, também da Andretti Green, vem na décima posição. Rafael Matos é o décimo quarto com 252 pontos. O Mário Moraes é o décimo oitavo com 213. O Vitor Meira, que acabou encerrando a sua participação neste ano nas 500 milhas de Indianápolis. É o vigésimo quinto colocado com 62 pontos. Continua a sua recuperação. Aí você vê dois pilotos da Andretti Green, o Tony Canaan e o Hideki Muto. E aproveita enquanto eles estão conversando ali para dar o boa noite para o Felipe Jaffone. Felipe, vamos ter daqui a pouquinho uma corrida que sempre, sempre traz grandes emoções. Brisco Epole, Castro Neves na segunda colocação. Franquite, o terceiro, Tony Canaan, o quarto. Muito boa noite para você, Felipe. Boa noite, Theo. Boa noite a todos. Sem dúvida, essa corrida é uma das mais emocionantes aí do ano. Você tem um oval de uma milha e meia com uma inclinação bastante grande. Você tem aí 18 graus em cada curva de inclinação. Isso aí proporciona uma briga garantida, Theo. Vai ser lado a lado praticamente corrida inteira. Acho que no começo eles devem se respeitar um pouco e o final é emoção garantida. Quem vai largar na oitava colocação é o Mário Moraes, enquanto que o Rafael Matos na 17ª colocação. Daqui a pouquinho vamos para a volta de apresentação, mas antes tem muitas atrações para você neste domingo, neste sábado, quase domingo, né? Daqui a pouquinho já é madrugada de domingo, de emoção pura, com a emoção da 15ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. Vamos ver as expectativas dos dois brasileiros que largam um pouco mais à frente. O Hélio Castro Neves, que é o quarto no campeonato, busca a sua terceira vitória e larga na segunda colocação. Essa pista é bem melhor do que Kansas, por exemplo. O layout muito parecido às duas, muito, muito parecido. Mas o asfalto dela é melhor. Eu não sei se a inclinação parece que é igual também, mas o asfalto é diferente. Então você tem a oportunidade de andar mais lado a lado e isso cria bastante vácuo para o pessoal de trás. Então é uma pista que o carro também prevalece, mas se você souber administrar essa área, se o teu carro não estiver tão rápido, administrar essa área do vácuo, você consegue ganhar a corrida, que foi o que a gente conseguiu no ano passado. Pois é, o Hélio venceu no ano passado, a pole foi do Brisco e o Hélio que largou na pole position e no Chicago Orlando Speedway em 2004. E o Tony, caramba? O Tony largando na quarta colocação é também uma boa aposta. Qual é a expectativa dele para essa etapa? É uma pista muito... depende do carro de novo. Ou você tem um carro rápido ou você não tem um carro rápido. Tudo pode acontecer um errinho de um, você vai te tirar de um campeonato, que é uma coisa que eu acho que vocês devem estar adorando, a gente não gosta. É, e Chicago geralmente traz para a gente chegadas emocionantes, como tivemos em 2002, né? Onde a menor margem da história, com 20, com 24 milésimos de segundos entre o Sam Rones Jr., o Alhanser Jr. e o Bud Lazier, Felipe Giafone. Olha só que chegada impressionante em 2002. É, Theo, foi uma chegada... eu vinha logo ali atrás, essa aí eu estava... tinha um, dois, três, quatro... Eu acho que eu cheguei em sexto logo ali, a menos de um segundo do primeiro, um segundo e pouco. Então, isso é Chicago. A gente vai ter nessa corrida mais ou menos a mesma pressão aerodinâmica que a gente tinha em 2002. Ou seja, um pouco mais que vem tendo esse ano e vai garantir esse tipo de chegada. O que vai ser interessante, Theo, é isso aí, o tempo inteiro vai ser isso aí. Você vê lá embaixo que é o Dixon, que chegou dando uma embalada por trás. E você vai depender muito do push to pass, que é aquele botão que te dá cerca de 20 cavalos a mais. E vai depender da hora que o piloto... Colocar o dedo no volante para apertar o push to pass, ele vai ter aí... São 12 segundos, Theo, de 20 cavalos a mais no motor. Então, eles vão ter que calcular certinho esses 12 segundos até a bandeirada. E quem apertar na hora certa, eu acho que vai ser o vencedor. Aí você está vendo a chegada do ano passado, quando o Hélio Castro Neves chegou na frente, menos de 3 milésimos de segundo com relação ao Scott Dix. Observe aí, ó, como foi a chegada, ó. O Hélio Castro Neves com um biquinho, a segunda menor margem da história. Em 2002, quem venceu foi o Sam Hornish, com a Wanser Jr. chegando em segundo. O Bud Lazier em terceiro. O Felipe estava nessa prova. Em 2003, venceu o Sam Hornish, o Scott Dix em segundo, o Brian Hatt em terceiro. Em 2005, venceu o Don Weldon com o Hélio Castro Neves na segunda colocação. E depois, no ano passado, deu o Hélio Castro Neves chegando na frente do Scott Dix. Chicago sempre, sempre é sintoma de provas recheadas de emoção. Tanto nas disputas, como também é uma pista bastante perigosa, como a gente vai ver agora o que aconteceu com o Ryan Briscoe em 2005. Olha só o que acontece com o Ryan Briscoe. Voou, acertou ali a proteção, a tela de proteção, e ainda saiu fogo no carro do Ryan Briscoe, Felipe Giafone. É, do mesmo jeito que é uma pista emocionante, é uma pista muito perigosa, pelos carros andarem muito próximos. Você vê nesse caso aí, que encavalou as rodas, né? Teve o toque, depois do toque, o Ryan Briscoe acabou subindo na roda dianteira ali e foi pra tela. Graças a Deus não aconteceu nada, Théo, mas pode ser muito perigosa sim. É realmente uma imagem assustadora. Observe aí, ó. Uma imagem por dentro do carro do companheiro de equipe, ó. Ryan Briscoe, naquela época, corria pela Ganas. Isso foi em 2005. Daqui a pouquinho vamos para a volta de apresentação. Daqui a pouquinho, a largada da 15ª etapa do campeonato. Uma prova que promete e promete muito. Vamos agora rever o acidente que aconteceu na última etapa disputada em Sonoma. Um acidente envolvendo o Nelson Felipe e o Will Power. O Nelson Felipe acabou ficando atravessado na pista e o Will Power batendo. Olha, esse é o Nelson Felipe. Ele fica atravessado, vai passar o primeiro carro, que é o do Ernesto Viso, e depois vem o Will Power, bate em cheio. O Nelson Felipe teve uma fratura exposta no pé esquerdo e uma fratura na fíbula da perna direita. O Nelson Felipe tinha contrato com a equipe Conkers para correr em Homestead. E o piloto já está se recuperando em Miami, mas não vai ter condições de participar. Enquanto que o Will Power, o que vai bater, esse que bate aí é o Viso. Depois o Will Power, ele teve alta apenas na última quinta-feira do Hospital Santa Rosa, em Santa Rosa, na Califórnia. O Power teve um problema parecido com o do Vitor Meira, numa batida que teve em Indianápolis. Ele teve fraturas nas vértebras lombares e vai ficar um bom tempo parado. Ele não disputa mais provas desta temporada da Fórmula Indy. Felipe? Quando bate de frente, assim que foi o mesmo caso do Vitor Meira em Indianápolis, ele bateu forte de frente no muro, que foi o que aconteceu com o Will Power, só que bateu num outro carro. Você normalmente, Théo, o pescoço, mesmo você usando o Hans, o peso do corpo que te lança para frente, aí acaba machucando as costas e tem sido normal isso acontecer nas batidas de frente. Segura aí, hein? Jogo super rápido. Já já voltaremos com a volta de apresentação e com a largada da 15ª etapa do Campeonato da Fórmula Indy. Ryan Briscoe, pole position. Hélio Castro Neves na segunda colocação. Dário Franquite é o terceiro. Tony Canaé é o quarto. O Mário Moraes lá em oitavo e o Rafael Matos na 17ª colocação. Já já, já já para você, a emoção pura do Grande Prêmio de Chicago. Fórmula Indy 2009, a fórmula da emoção. Amanhã, na área, 6 da tarde. Aqui, a bola não para. Terceiro tempo. Amanhã, divertido. 8 horas. Se estudar que é bom, nada. Uma escolinha muito louca. E às 9 da noite. A lei diz que o lobo deve morrer. Domingo no cinema, um lobo chamado Silver. Vai. Muito bem, Silver. Vamos lá. Amanhã, para todo mundo, é aqui, Band. Menino ou menina? Esquerda ou direita? Verdadeiro ou falso? Ser ou não ser? O ovo ou a galinha? Assim ou assado? Uma coisa é certa. Poupança é na caixa. Se perfumando para ficar cheirosa o dia todo, né? E a casa? Está limpa e perfumada? Sai de mim, Neura. Eu uso o novo Veja Perfumes da Natureza. O único que perfuma o dia todo. Agora, o Veja Perfumes da Natureza mantém o cheirinho de limpeza por muito mais tempo que os outros. Ai, desaparece, Neura. Mande a Neura da Limpeza para bem longe com o novo Veja Perfumes da Natureza. O único que perfuma o dia todo. O novo portal www.eband.com.br leva toda a credibilidade jornalística das emissoras do Grupo Bandeirantes para a internet. Tem um portal de entretenimento e uma central com todos os vídeos da Band. Sem contar com as emissoras do Grupo Bandeirantes de Rádio e a melhor transmissão esportiva da TV brasileira. Acesse agora www.eband.com.br Neste domingo, logo após o Canal Livre aqui pela Band, deles e delas especial 19 anos no ar. Nós vamos recordar uma entrevista com o governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, com o prefeito Eduardo Paes e no baldo Chacrinha, o grupo Magazine, Hit e Erasmo Carmo. Atenção, quem tem essa força? Quem tem essa coragem? Netbook positivo 1GB de R$ 1.599 por R$ 1.299. Ninguém tem esse preço. Procure, pesquise e comprove. Ninguém vende mais barato do que a insinuante. Computador 1GB, monitor LCD. A insinuante derruba de R$ 99,90 mensais por R$ 59,90 mensais. Impressora Canon de R$ 199,00 por R$ 149,00. Insinuante. Ninguém vende mais barato. Há todos os profissionais que fazem a independência do Brasil todos os dias com esforço e dedicação. Independência é feita com trabalho e a boa alimentação é por conta do Unidos. Ovo Multiação, 1,4kg, R$ 1,98. Guaraná, Antártica. O Pepsi, 2,5 litros, R$ 2,49. Linguiça, calabresa, seara, quilo R$ 5,99. Linguiça, pra churrasco, perdigão, quilo R$ 4,99. Sorvete que bom, R$ 10,90. Antártica, lata R$ 0,99. Supermercados Unidos. Beba com moderação. Oferecimento Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagens. Participe. Duracell dura até oito vezes mar. Estamos juntos aqui na Band com a emoção pura da Fórmula Índia em sua 15ª etapa. Daqui a pouquinho vamos para a volta de apresentação do grande prêmio de Chicago, no circuito oval de Chicago Land, em Junete, Illinois. Aí você tem Ryan Briscoe, ele que larga na pole position, o Hélio Castro Neves é o segundo colocado. A gente já viu ali o PSK e quem está hoje acelerando o PSK, o Safety Car como queiram, é o Johnny Rutherford, que venceu três vezes as 500 milhas de Indianápolis. Aí você vê a iluminação dessa pista. Felipe, correr à noite. Qual é a diferença, de repente, para o piloto correr à noite ou uma prova durante o dia? Até o comportamento do carro muda um pouco. Normalmente o carro sai um pouco mais de traseira à noite. Conforme vai esfriando, o carro sai um pouquinho mais de traseira. Nesse caso aí, já vai começar à noite. Normalmente, já tiveram corridas aí que começavam no final do dia, ainda com a luz do sol. Desse jeito é melhor. Porque normalmente, quando você começa durante o dia, o sol bate na cara em algum ponto da pista. Então, eu acho que agora vai ter uma corrida consistente, porque a variação de temperatura vai ser menor, Théo. Uma disputa fantástica entre os três primeiros colocados no campeonato. A diferença de apenas 21 pontos. Ryan Briscoe tem 498, o Dario Franchitti 493, o Scott Dixon 477 pontos. 21 pontos separando o primeiro colocado do terceiro. É realmente um final de campeonato muito, muito equilibrado. Depois dessa prova em Chicago, nós vamos ter o grande prêmio do Japão. Uma madrugada de sexta para sábado, no dia 18 de setembro. E aí o encerramento no dia 11 de outubro, um sábado com o grande prêmio de Miami. Daqui a pouquinho, vamos para a volta de apresentação. A expectativa é exatamente esta. Vamos ter 200 voltas, 300 milhas, 482 quilômetros e 70 metros de emoção pura para você. E veja aí o Tony Canaan crescendo, né? O Tony Canaan largando numa quarta colocação. Ele dizia que não tem um carro tão rápido como... Não tinha um carro tão rápido como os dois primeiros colocados da equipe Penske, o Ryan Briscoe e o Hélio Castro Neves. Mas tinha um carro muito consistente para a corrida. E em circuito oval, acho que isso é o mais importante, Felipe. Eu acho que pelo tempo da tomada de tempo, tanto o Hélio, que está em segundo turno, e até o Mário Moraes, eles estão próximos. O vácuo que vai gerar os carros da frente vai ficar um bloco só essa corrida. Eles estão usando a mesma pressão aerodinâmica do que eles usaram em Kentucky esse ano. Ou seja, eles voltaram a colocar mais pressão aerodinâmica para o carro ficar mais junto. No Armap, que teve hoje de manhã, já foi um pacote só. Um grupo de carro andando e a corrida vai ser isso aí. Vai ser um grande pacote com todos os carros juntos. Então vai ser... O piloto vai ter que ter bastante cuidado aí até o começo da prova. E como diz a tradição agora, já foi dada a ordem para os pilotos ligarem os motores dos seus carros. Você vê ali que o Tony Canaan está com um carro diferente hoje, um carro mais para o lado amarelo. Essa pista tem 2.413 metros, inclinação de 18 graus nas curvas, na reta de chegada. A inclinação é de 11 graus e na reta oposta de 5 graus. Tudo praticamente pronto. Vamos para a volta de apresentação. Você vai observando aí os carros ali. Você viu mais uma vez o Graham Reihau. E vamos para o início de prova. Pelo menos para as voltas de apresentação ali, o Hélio Castro Neves. Aqui embaixo a gente vê o Ryan Briscoe, o Dario Franchitti com um carro amarelo hoje. E ali do lado dele, você vê o carro do Tony Canaan também, que tem uma cor diferente. Esse é o pole position. Ryan Briscoe, líder do campeonato, com 498 pontos. Tudo praticamente pronto para as feras começarem a acelerar. Ali você está vendo mais uma vez o Scott Dixon. Vai largar um pouquinho mais atrás, ao lado do Graham Reihau. Vai largar na sexta colocação o Scott Dixon. O Graham Reihau largando em quinto lugar. E ali você viu o Dario Franchitti, hoje com um carro amarelo. Enquanto que o Tony Canaan tem aquele carro ali, branco, com uma cor meio alaranjada. Ali o número 10 é o Dario Franchitti, o Tony Canaan. Você vê que os mecânicos estão na cor. Esse é o Tony Canaan. Observe só o carro do Tony Canaan. Tem um alaranjado, um amarelo, um branco. É o carro do Tony Canaan para esta prova em Chicago. Já ficam ali com os motores ligados. Já já o Pescar com o Johnny Rutherford vai para a pista exatamente agora. Está dada a ordem. Vão saindo, já saem ali com tudo. O Ryan Briscoe. Você está vendo aí alguns momentos do treino classificatório que foi disputado ontem. O Ryan Briscoe ficando com a pole position e recebendo o seu cheque ali pela pole position. Tivemos hoje já a prova da Indy Lights. Na corrida da Indy Lights os brasileiros não foram bem. O Daniel Harrington dos Estados Unidos venceu. O James Davison chegou na segunda colocação. O Rodrigo Barbosa acabou terminando em décimo. Foi o melhor brasileiro. A Bia bateu. O Mário Romancini teve problemas. E tivemos exatamente isso. Agora o campeonato tem o Hildebrandt com 503 pontos. Na liderança o James Davison vai ocupando a segunda colocação. Já estamos aí na primeira volta de apresentação. Aí o piloto só se preocupa, Felipe, em aquecer os pneus. Ou tem outro tipo de preocupação? Sempre aquecer os pneus, Theo, e lembra sempre também de economizar o combustível. Desde esse momento que o carro sai, o piloto já está pensando. Ele já está naquele mapa que consome menos combustível. Ao mesmo tempo você tem que aquecer os pneus, que vai contra economizar combustível. Então você tem que fazer, aquecer bem os pneus, principalmente os traseiros. Que é quando você faz isso normalmente colocando uma primeira marcha acelerando. Mas você faz isso só uma volta antes realmente da relargada. Para economizar o máximo de combustível possível. Ryan Buizco é o pole position. Segunda colocação para o Hélio Castro Neves. Dário Franchitti é o terceiro. Quarto, Tony Canaã. O quinto, Graham Rehal. O sexto, Scott Dixon. Marco Andretti é o sétimo. O Mário Moraes é o oitavo. E o Alcerviar é o nono. Na décima colocação, a Danica Patrick. Depois temos em décimo primeiro, o Dan Weldon. Ed Kapter é o décimo segundo. Hideck Muto, décimo terceiro. O décimo quarto, Thomas Schechter. Just Wilson, décimo quinto. Mike Conway, décimo sexto. Rafael Matos, na décima sétima colocação. Ryan Runterray, que vai substituindo o Vitor Meira na equipe. AJ Foyt é o décimo oitavo. Sarah Fischer de volta com a sua equipe na décima nona posição. Ernesto Visa ao vigésimo. Milka Durum, vigésimo primeiro. Em vigésimo segundo, Robert Numbos. E o Jacques Lazier também de volta à Fórmula Indie, largando na vigésima terceira colocação. Você vai vendo aí o trabalho de aquecimento dos pneus daqui a pouquinho. Vamos para a largada da décima quinta etapa do Campeonato da Fórmula Indie. Você vê ele aquecendo, o Ryan Briscoe aquecendo os pneus. Quando você aquece desse jeito que ele está aquecendo, aquece muito mais os pneus dianteiros do que os traseiros. Isso que acontece, quando largar, o carro pode sair de traseira. Então os pilotos agora, eles estão aquecendo mais o pneu dianteiro aí. E logo em seguida eles vão colocar uma primeira e fazer com que aquece bastante os pneus traseiros, que é o mais importante para você evitar aí uma surpresa, escorregar de traseira e bater na primeira volta. E mais uma vez aí o Graham Reihal. Já vi hoje que o diretor gostou do Graham Reihal. Você vai observando o Graham Reihal, ele que vai largar na quinta colocação, à frente do Scott Dixon, vai largar na terceira fila. Temos Hélio Castro Neves em segundo, Tony Canan em quarto, Mário Moraes na oitava posição e o Rafael Matos é o décimo sétimo. Depois, só faltando duas corridas, o Grande Prêmio do Japão e o Grande Prêmio de Miami. Mais dois circuitos ovais. E aí você já vê ele, Théo, colocando a primeira e dando aquelas esquentadas nos pneus traseiros, que já está para relargar. Então eles dão essa estilingada aí que deu o Hélio logo atrás. Isso é só para aquecer os pneus traseiros. Você vê aí, ó, o push to pass, né? Mais potência no motor. 20 vezes pode ser utilizado e cada vez em 12 segundos. E para que o push to pass, ele seja novamente carregado, que ele seja recarregado, demora 10 segundos. Deve ser a última volta de apresentação. Aí sim vamos para a largada. Serão 200 voltas. Você vai terminando o seu sábado, vai começando o seu domingo de uma forma diferente. Aí você vê mais uma vez, ó, de uma forma diferente. Aqui na Band com a emoção pura da Fórmula ainda em sua décima quinta etapa. Helicóptero e Dão Eldon. Esse aí é o Dão Eldon. Você vai com ele. Vai ganhando velocidade. Lá na frente já vai buscando ficar lado a lado com seu companheiro de equipe, Hélio Castro Neves. Aí você tem Marco Andretti. Você vai vendo os carros que terão a câmera nessa prova de Chicago. Aí está o Tony Canaan. O Tony Canaan que larga na quarta colocação. Já estão lado a lado ali o Ryan Briscoe e o Hélio Castro Neves. Aí você tem Ryan Briscoe. Também tem a câmera no seu carro. Lá na frente o Pace Car já vai para os box. Vai começar para você a antepenúltima etapa da temporada 2009 da Fórmula Indy. Já vão ganhando a reta. Já vai pintar a bandeira verde. Aí está largada. Começa para você o grande prêmio de Chicago. Briscoe se mantém à frente. Hélio Castro Neves vai botando uma pressão danada e também vai recebendo uma pressão danada do Tony Canaan. O Tony Canaan já pulou para a terceira posição. Mas vem por baixo ali o Dário Franquite. Tenta ganhar essa terceira colocação. E consegue. Vem lado a lado. Tony Canaan por cima. Dário Franquite por baixo. Lá na frente o Briscoe. Hélio Castro Neves é o segundo. Olha o Dário Franquite já partindo para cima do Hélio Castro Neves. Tenta colocar por dentro. Fica lado a lado com o Tony Canaan. É bom, hein? É muito bom o início de prova para você. E o Hélio Castro Neves já também tenta botar pressão em cima do seu companheiro. Você tem o Tony, a câmera colocada no carro do Tony. E ali por baixo o Dário Franquite. E já vem para a festa também o Scott Dixon, hein? Scott Dixon vai aparecendo na quinta colocação. Vem para a festa. Escapou um pouquinho. Pode perder essa quinta colocação. Tem o Mário Moraes e o Graham Hall botando pressão, hein? Mário Moraes bota muita pressão. Ali a Danica para cima do Dão Eldon. O Mário Moraes também começa a prova de uma forma bastante agressiva. Já vai lutando o Mário Moraes para ser o sexto colocado. Continua a disputa entre os quatro primeiros. Ryan Brisco, Hélio Castro Neves, Dário Franquite e o Tony Canaan. Olha o Hélio. Olha o Hélio com um traçado diferente. Você tem a imagem do ataque do Hélio em cima do Ryan Brisco. É uma prova que vai ser assim a noite inteira, Theo. Você vê que na curva o Hélio aí busca mais ar por fora para não ficar muito no vácuo ali do Ryan Brisco para não escorregar de frente. Então eles vão ficar nessa aí. A ideia deles aí é manter um pacote do jeito que está aí, enfileirado para poder economizar combustível. E nas curvas tentar sair do vácuo ali para ter uma aderência melhor. Ali você viu o Mário Moraes, para não bater em cima do Graham Hall, ele teve que tirar o pé e aí acabou sendo ultrapassado. Observe o que aconteceu um pouquinho mais atrás. Rafael Matos vai ocupando neste momento a décima-sexta colocação. Acabou perdendo algumas posições, como também ali o Scott Dixon. Já perde algumas posições o Scott Dixon. O Rafael já vem para tentar de novo a sua recuperação. Então Eldon cresce na corrida, hein? Olha o Rafael ali, passando logo atrás do Graham Hall. Caiu para a oitava posição o Mário Moraes. O primeiro é o Ryan Brisco. O Hélio Castro Neves é o segundo. Dário Franquite vai ocupando a terceira colocação e o Tony vai tendo muitas dificuldades agora para segurar o Scott Dixon, que veio numa volta de recuperação. Você vai acompanhando o Ed Carter, que também bota a pressão em cima dos dois. Boa prova do Ed Carter. Por enquanto vai ocupando a sexta posição. O Tony escapou. Deixou a confusão para o Scott Dixon. Você tem a câmera no carro do Tony Canaan. É bom, hein? É bom o início de prova. Muita emoção para você nesta décima-quinta etapa do Campeonato da Fórmula Indy. Já vem de novo o Scott Dixon. Vai embora, vai embora o piloto da Chip Ganassi. Já deixa para trás o Tony, que perde também a posição para o Ed Carter. Tenta dar o troco, ó. Imagem bonita, hein? Você vê ali o trabalho do Ed Carter, o trabalho do Tony Canaan. E você vê um pouco mais atrás o Mário Moraes. Aquele carro ali, ó. Uma parte cinza e o bico alaranjado. O Mário Moraes que vai ocupando a oitava posição. Você teve que ouvir o Tony. Ele teve que dar uma deviadinha ali na curva. Essa pista, Theo, se você quiser manter o ritmo forte, ela é pé embaixo o tempo inteiro. Escorregou um pouquinho, aliviou o pé. É certeza que você vai ultrapassar. E o Scott Dixon agora aperta o ritmo. Já deixa para trás o Hélio Castro Neves, que perde também a posição para o Dario Franchitti. E o Dixon vai, que vai para cima do Ryan Briscoe, hein? O Dixon, que é o terceiro no campeonato, parte para cima, quer porque quer. A liderança na prova. Observe aí, ó. Como ataca, ó. Como busca um espaço. Tentou por baixo, não conseguiu. Agora vai por fora. Ryan Briscoe se mantém à frente. Dario Franchitti é o terceiro. O Hélio Castro Neves é o quarto. Aí você tem a imagem dos quatro primeiros colocados. O Nicaran é o quinto. Volta para a quinta posição. Agora perde de novo a quinta posição para o Ed Capper. O Mário Moraes vai tentando se recuperar. Já vem sétimo. Olha o Mário, ó. Olha o Mário como cresce ali, ó. Mas também tem muito trabalho para se manter na sétima colocação por causa do Graham Reihau. Você viu ali, esse é o Tony. Ali por baixo tem o Ed Capper. Aí atrás tem o Graham Reihau e também o Mário Moraes. Rafael Matos ganha uma posição. É o décimo quinto colocado. Fórmula Indy, a fórmula da emoção. Veja a limpeza pesada, também em tamanho maior. E quando a corrida é boa, a gente nem vê as voltas passarem. Já vamos caminhando para 12 voltas. E parece que a prova realmente começou agora. Continua na frente o Ryan Briscoe. Scott Dixon ao segundo. Dário Franchitti ao terceiro. O quarto é o Hélio Castro Neves. Na quinta posição, o Ed Capper. O Tony Canan vai lutando ali para ser o sexto colocado. Você vê o Tony agora crescendo. Vai para cima do Ed Capper, lutando pela quinta posição. Mais atrás tem o Graham Reihau, o Mário Moraes. O Thomas Schecter é o nono. O Don Weldon décimo. Oriol Serviá na décima primeira posição. Dificuldades do Tony aí, nessa luta com o Ed Capper. Olha o Mário Moraes. Mário Moraes para cima. E o carro vermelho ali é do Graham Reihau. Para fazer a ultrapassagem por fora, como o Tony estava tentando ali o Mário também, você precisa de uma ajuda luz da frente. Se tiver uma fileira só na sua frente e todos estiverem embaixo, que é o caso agora, se você tentar ultrapassar por fora, você sai. Por mais que esteja mais rápido, todo o pessoal está por dentro. Então o carro da sua frente tem o vácuo do pessoal da frente e você acaba não conseguindo fazer a ultrapassagem. Continua a disputa pela primeira colocação. Fica a expectativa da primeira parada entre a volta número 45 e 50. Em situação normal, teoricamente, teremos três paradas para a troca de pneus e reabastecimento. Vamos sentir um pouquinho aí a saúde do motor. O Ryan Briscoe, agora não dá mais, porque agora vai para cima o Scott Dixon. Ali você vê o Hélio, mais para atacar o Dario Franchitti do que para ser atacado. O Tony continua em sexto, o Mário Moraes é o oitavo. Aí você vai acompanhando a Danica Patrick. Ela e o Dão Eldon. A Danica, por enquanto, está na décima primeira posição. O Dão Eldon é o décimo segundo. O Dão Eldon foi ultrapassado. E esse é o Marco Andretti, que é o décimo terceiro colocado. Você vê a Danica, que ela está em décimo primeiro, que é apenas um segundo ponto quatro atrás do primeiro. Então, muita coisa aqui nos boxes vai decidir muito a corrida também. O Scott Dixon está a 661 milésimos. Aí você tem a imagem atrás do Ryan Briscoe. O Dario Franchitti está 1.4 atrás do Scott Dixon. O Hélio Castro Neves, 149 milésimos. Na verdade, são 146 milésimos. O Dario Franchitti para o Scott Dixon. O Hélio Castro Neves, 149 milésimos. Ryan Briscoe é o primeiro. O Scott Dixon é o segundo. O Dario Franchitti é o terceiro. O Hélio Castro Neves é o quarto. Ed Capter é o quinto. O sexto é o Tony Caran. Olha como o Scott Dixon vai para cima do Ryan Briscoe. Vai na luta pela primeira colocação. O Dario Franchitti é o terceiro colocado. Aí você vai com o Marco Andretti. Décima terceira colocação do Marco Andretti. Vai sendo ultrapassado nesse momento pelo seu companheiro de equipe, o Ribeck Muto. E olha como o Marco Andretti anda alto, Théo. Isso é outra coisa. É que no final da prova tem bastante gente. Se você for pegar os melhores resultados, sempre o piloto que sai por fora acaba levando uma vantagem por embalar um pouco mais e cruzar a linha de chegada na frente. Então o piloto vai querer trabalhar a corrida inteira. No caso do Marco, você vê que ele está sempre por fora. Ele está trabalhando o carro. O carro dele está acertando para trabalhar nessa linha por fora. Que por mais que você faça um traçado mais longo na pista, você vira menos o volante. Então o carro também carrega um pouquinho mais de velocidade. Conheça a história e as curiosidades de Barretos, a bela capital brasileira dos rodeios. No coração do Brasil, hoje logo após a Fórmula Índia aqui na Band. Com José Luiz da Tena e o nosso Joel da Tena. Que dupla, hein? Ryan Briscoe o primeiro, Scott Picks é o segundo. Dário Franquite é o terceiro. E amanhã você tem o Band Esporte Clube ao meio-dia e 15. E logo depois do Campeonato Brasileiro, hein? No Band Esporte Clube, você tem todas as informações da Liga dos Campeões da Europa. E também está aqui na Band, o Magazine da Liga dos Campeões da Europa. Gol, grande momento do futebol com Milton Neves. O papo de boleiro com o Fernando Fernandes. E logo depois tem o Campeonato Brasileiro. Você vai ficar com dois grandes jogos amanhã no Campeonato Brasileiro. Olha a Danica. Tentando crescer ali a Danica. Sendo muito pressionada. Ryan Briscoe o primeiro, Scott Picks é o segundo. Dário Franquite é o terceiro. Na quarta colocação vai aparecendo o Ed Carter. Dali a Danica já vai botando pressão em cima do Thomas Schecter. E recebendo a pressão também o Thomas Schecter. Thomas Schecter está na décima primeira colocação. Ficou um pouquinho mais para trás o Dan Weldon, o décimo segundo. Rafael Matos um pouco mais atrás ainda, o décimo quinto. Mário Moraes vem pela nona colocação. Tony Canan é o sétimo. Mário Moraes é o nono. O Hélio Castro Neves agora é o quinto colocado. O Ed Carter continua crescendo na corrida em mais uma bela prova do Ed Carter. Temos uma luta brasileira agora. Ali o Mário Moraes para cima do Tony Canan. O Tony Canan perdeu a posição para o Oriol Serviá. E vai sendo pressionado. Você vê o número cinco ali, ó. Esse carro azul escuro e cinza é o do Mário Moraes, que vai sendo pressionado pelo Thomas Schecter. O Mário é o nono. O Tony Canan é o oitavo. É, está uma briga boa aí, Theo. Você vê que o Mário, ele está procurando a linha certa dele. Ele tentou ir baixo, agora está indo para cima pelo Tony. E eu acho que vai conseguir passar o Tony. O Tony não está com o carro bem acertado nesse começo de prova aí. Dava para ouvir até pelo motor dele, que ele deu algumas levantadas de pé aí. Então, eu acho que depois do primeiro pit stop, os pilotos vão fazer as primeiras mudanças, acerto de asa. E aí sim, vão estar com o carro mais equilibrado. O que o piloto pode trabalhar no acerto do carro neste momento, agora? Agora, Theo, você tem algumas opções de acerto. Se o carro sai muito de frente, por exemplo, você tem as barras, você pode amolecer ou envelhecer as barras traseiras e dianteira. A barra traseira e dianteira. E você tem o Whey Jacker. O Whey Jacker é o mais usado. Você joga o peso do carro para a esquerda ou para a direita, pela mola traseira direita. Você tem um sistema que é elétrico e você consegue mudar isso. Você faz com que o carro, se estiver saindo de frente, você muda, joga mais peso para o lado esquerdo do carro. E isso faz com que o carro entre mais rápido na curva e saia um pouco menos de frente. Oriol Serviá, você viu ali aquele carro vermelho número 6, 06, já deixando para trás o Mário Moraes. O Mário Moraes agora ocupa a oitava colocação. O Tony Canan é um pouquinho mais atrás. O Tony Canan é o nono colocado. Lá na frente, o primeiro é Ryan Briscoe, piloto da equipe Penske. Ryan Briscoe, que está no campeonato na primeira colocação, também vai liderando a prova. Piloto australiano, Ryan Briscoe. Está aí, olha, um detalhe para você. Contra o neozelandês Scott Dixon. Essa é a disputa pela liderança da 15ª etapa. O grande prêmio de Chicago. No oval de Chicagoland. Na cidade de Joliet, no estado de Illinois, Estados Unidos. Dario Frankito é o terceiro, o Ed Capter é o quarto. O Enio Castro Neves vem pela quinta colocação. Depois, o Graham Real é o sexto. Oriol Servial é o sétimo. Mário Moraes, o oitavo. Tony Canan é o nono. Na 10ª posição, o Thomas Schecter. Essa é a disputa pela liderança da prova. E aí vai aparecendo na 14ª colocação, o Rafael Matos. Aos poucos, o Rafael tenta crescer na prova. O Ryan Briscoe deveria ser um dos primeiros a parar. Não sei se ele estiver conseguindo economizar combustível em primeiro, que normalmente é mais complicado. O Scott Dixon, na corrida de Mídio Raio, apesar de ter sido um misto, ele ganhou a prova. O Tony perdeu um pouco de posição aí. Ele ganhou a prova economizando combustível. Na minha opinião, o Scott Dixon está economizando combustível atrás do Ryan Briscoe. A gente vai conseguir ver isso quando o Ryan Briscoe parar. Eu acredito que o Scott Dixon vai parar depois dele. Esse é o Tony Canan na 9ª posição. O Thomas Schecter agora passou o Tony. O Tony caiu para a 10ª colocação. Thomas Schecter é o nono. O primeiro é o Ryan Briscoe, o segundo é o Scott Dixon. Olha a confusão aí atrás. Olha a Danica para cima do Tony. Tem Hideki mútuo, tem também o Marco Andretti. Perdeu muito o contato com os pilotos da frente. O Tony, a impressão que eu tenho é que ele está saindo de traseira. Ele está indo muito para trás rápido, Théo. E eu acho que isso aí é um ajuste de asa que eles fizeram, que não deu certo. Mas eu ainda acredito que nos boxes ele vai corrigir isso e vai voltar para frente. Que é o que ele veio onde o carro dele. Ele tem um carro rápido, ele classificou lá na frente. Eu acho que só um ajuste aí, ele não está. Apesar que você, mesmo que você tenha lá aquilo que eu falei, o Wayjack, mais as barras. Isso é bom para quando você tem um probleminha, né? Sai um pouquinho de frente, um pouquinho de traseira. Mas quando você tem um problema grande, isso não adianta muita coisa não. Olha o Rafael Matos ali, o carro número 2, tentando encostar na Danica, lutando pela posição com a Danica. Rafael Matos que vai ocupando a 16ª colocação. Acabou perdendo duas posições. O Rafael Matos vai tentando a sua recuperação. Esse é o Dão Eldon. Dão Eldon que neste momento é o 14º colocado. A Danica em 15º, o Rafael Matos é o 16º. Depois aparece a Sarah Fisher na 17ª colocação. A diferença do 1º colocado, Ryan Briscoe para Scott Dixon, 77 milésimos apenas. Fórmula Indy, a fórmula da emoção. Caixa, uma coisa é certa, poupança é na Caixa. Assista amanhã, no domingo no cinema, uma aventura com Ryan Schneider. Um lobo chamado Silver, às 9 da noite, aqui na Band. Robert Shader, que é o lobo chamado Silver. Tenta crescer de novo o Mário Moraes. Ele que vai ocupando a 7ª colocação. Vamos ver aí o que aconteceu ao Hélio Castro Neves. O Graham Reihau, Mário Moraes. Hum, quase o toque do Mário Moraes em cima do Graham Reihau. É, essa linha branca, você só realmente pode usar numa ocasião como essa. Você viu que o Mário colocou para ultrapassar, mas ele foi meio que jogado para a linha branca. Então, isso ainda é legal, porque ele foi lá para se defender, para evitar uma batida. Nós estamos vendo a disputa pela 1ª colocação, exatamente entre os 3 pilotos que estão na disputa pelo título. O Ryan Briscoe é o líder, vai liderando a prova. O 2º colocado é o Scott Dixon, que é o 3º no campeonato. E o 3º, o escocês voador, o Dario Franchitti, que é o 2º no campeonato. O Ryan Briscoe é o 1º, Scott Dixon é o 2º, Dario Franchitti é o 3º. Na 4ª posição, o Ed Capter. O Hélio é o 5º. Esse aí que você está vendo é o Tony Canan, vem na 10ª colocação. O Mário Moraes é o 7º, o Rafael Matos é o 15º. Ganhou uma posição o Rafael Matos. Aí está o Tony. E quanto mais para trás, o pior é para você guiar. Você tem mais turbulência, você já encontra um ar nas curvas. Por mais que você tenha um vácuo que te ajuda muito, nas curvas você, com essa turbulência aí, o carro reage bem diferente. Então complica bastante a vida do piloto. Você vê que o Tony às vezes vai lá para frente, passa, daqui a pouco ele se atrapalha no vácuo do carro da frente, quando o carro não está bem acertado, e aí acaba voltando para trás. Ele acabou passando ali o Justin Wilson. O Tony agora é o 10º colocado. E continua a disputa pela liderança. Você vai com o Ryan Briscoe, e o Scott Dixon vem botando pressão em cima dele. A diferença de apenas 88 miléres, vamos ouvir um pouquinho a saúde do Motor Honda. Não estou dando sorte hoje. CQC faz as perguntas que você sempre quis fazer. Os políticos que se cuidem, custe o que custar. Nesta segunda, 10h30 da noite, aqui na Band. Chegou o Dixon, hein? Chegou o Dixon. E daqui a pouquinho tem a primeira parada para a troca de pneus e reabastecimento. Aí está a luta pela liderança da prova. Dário Frankite vem em terceiro, o Ed Capter é o quarto, o Hélio Castro Neves é o quinto. O Graham Rejal começa a botar pressão em cima do Hélio Castro Neves. Vamos completando 39 voltas. E o Dixon está fazendo um papel perfeito, Théo. Ele está agora pressionando o Ryan Briscoe, mas de uma forma para empurrar o Ryan Briscoe para frente. Quando você consegue chegar bem próximo na reta, do jeito que ele está lá agora, assim, aí na curva ele tira um pouquinho e já tenta colocar por dentro. O ar que passa sobre o carro do Ryan Briscoe já passa por cima do Scott Dixon. Isso faz com que os dois andem um pouquinho mais rápido e aí eles conseguem abrir essa pequena diferença. Mas também não é fácil. A chance do Dário Frankite conseguir aproximar é grande porque ele tem uma resistência de ar muito menor. Mário Moraes vai para cima do Graham Rejal. Você vai acelerando agora com o Dário Frankite. Vamos ouvir. Essa é a Sara Fischer. Amarelo, mas é a Sara Fischer. Lá atrás. Na 17ª colocação, solitária, solitária. E aí vai entrando o primeiro que é o Robert Dumos, hein? Já vai entrando o primeiro, temos agora 42 voltas sendo completadas. A janela se abrindo aí na volta 45 normalmente, antecipando a sua parada o Dumbos. O holandês Robert Dumos. Está agora na HVM Racing. O Dumbos que estava na Niemann Haas. E quem vai parar primeiro, Theo, são aqueles que estão com o carro mais complicado, normalmente. Os primeiros, no caso aí, eu acho que o Ryan Briscoe deve parar um pouco antes porque ele tem a resistência do ar toda para ele. E quem está lá atrás, coloca o pé, tira o pé, todo esse pessoal de trás aí, isso faz com que gaste bastante combustível. Então eles deveriam ser os primeiros a pararem também. Estamos agora na volta número 43 de 200 voltas. Esta é a antepenúltima etapa do campeonato da Fórmula Indy. Uma belíssima disputa pelo título. Ryan Briscoe, Mário Frankite e Scott Nixon. Na pista tem Ryan Briscoe ao primeiro, Scott Dix ao segundo, Dario Frankite ao terceiro. Ed Carter é o quarto colocado. Hélio Castro Neves é o quinto. Graha Regal vem pela sexta colocação. E já vai chegando aí também Ryan Hunter-Rey. Vem para a sua parada Ryan Hunter-Rey, da AJ Foyt. Equipe do Vitor Meire, que vai se recuperando para voltar na próxima temporada da Fórmula Indy. Temos agora 44 voltas completadas. Estamos na volta número 45. Aí já o trabalho também em cima do Ernesto Viso, venezuelano. Vai voltando para a pista o Ernesto Viso. Os primeiros colocados não entraram ainda, hein? Não tivemos nenhuma bandeira amarela à prova. A janela está aberta. E ali já pinta o primeiro retardatário. E fica um pouquinho agora o Scott Dixon. Vai chegando também a Sarah Fisher. Troca de pneus e abastecimento. Vai parando agora Mike Conway. Entrando Tony Canaan também. Vem para a troca de pneus e reabastecimento. E agora vão começar a pintar os primeiros retardatários. Momento importante do grande prêmio de Chicago. E pelo rádio o Tony falou que está saindo muito de frente o carro. Então ele deve ter um ajuste de asa, que eu acho que já deve ter sido feito. Ali não deu para pegar. Ou pressão de pneu também. Marco Andretti também ali no reabastecimento e troca de pneus. Aí você vai vendo, tentando partir para cima do Tony. O Thomas Schecter e ganhando a posição. E vai chegando agora o líder, hein? O líder vem para a troca de pneus e reabastecimento, como falou o Felipe. Os primeiros colocados deveriam ser o primeiro a entrar. O líder vai entrando para a troca de pneus e reabastecimento. Hideck Muto também já foi. Just Wilson também já foi. Milka Duno. Olha a confusão agora nos boxes. Vai chegando também o Mário Moraes. Vai parando por ali também. Um carro da equipe Niuman Haas. E vamos ver a troca de pneus e reabastecimento em cima do Ryan Briscoe. Troca de pneus. Tudo ok. Ed Capter também estava lá na frente e vai voltando. Vai saindo na frente ainda o Ryan Briscoe. Um pouquinho mais atrás o Ed Capter. Aí o Ernesto Vizio que é retardatário. O Scott Dixon é o primeiro colocado também da pinta que vai para os boxes. O mesmo acontecendo com o Hélio Castro Neves. Vem agora o Hélio Castro Neves. Vamos ver o trabalho da equipe Penske em cima do carro do brasileiro. Ocupava a quinta colocação o Hélio Castro Neves. Na troca de pneus. Carro no chão. Finalzinho do reabastecimento. E vai voltando o Hélio Castro Neves. Volta a pista. Hélio Castro Neves. Vai chegando agora o Scott Dixon. Ele quer o líder. Fazendo com ele o Daniel Frankiti. Orion Serviá também já foi para os boxes. Vai chegando aí o Scott Dixon. Vai chegando também o Dario Frankiti. Vamos ver quem sai na frente. Ali a troca de pneus em cima do Scott Dixon. Esse estava na frente na pista. Troca de pneus também em cima do Dario Frankiti. Vai saindo o Scott Dixon. E vai saindo o Dario Frankiti. Você vê que os dois foram os últimos a pararem aí. Os dois da ganassa. Então eles estão fazendo um trabalho bom para economizar combustível. Agora é importante aí essa saída de pneu frio. Eles devem sair muito próximo agora. Vamos ver. Vamos ver o Hélio agora depois dessa parada. Ali você vê já passando o Ryan Briscoe. O Dario Frankiti saindo atrás dele. Um pouquinho mais à frente tem o Scott Dixon. E já vem o Hélio Castro Neves para cima do Dario Frankiti. Já busca a terceira colocação. O Dixon foi muito bem, hein? O Dixon saiu bem à frente. Já vai aquecendo os seus pneus. Já fica mais difícil para a chegada do Briscoe. Dixon é o primeiro. O Ryan Briscoe é o segundo. O Hélio Castro Neves é o terceiro. O Dario Frankiti é o quarto. Aí você vai acompanhando o Marco Andretti. Agressivo. Sempre agressivo. Nós estamos com um quarto da prova. Completado. Já já vamos ver a posição do Mário Moraes e também do Tony Icaran. Vamos ver nessa passagem da volta número 51. A situação do Mário e do Tony. Mário Moraes na sétima colocação. O Tony é o oitavo. O Rafael Matos é o décimo primeiro. Se deu bem também o Rafael Matos. Vamos ver o que aconteceu com o Marco Andretti. Reabastecimento ali. Teve dificuldades, né? Ficou difícil de entrar lá. E agora vai demorar um pouco para entrar e sair. E eu não tenho certeza que entrou todo o combustível que ele precisava, viu, Theo? Isso não é muito comum acontecer ou é, Felipe? Não é muito comum, não. É difícil, mas acontece, Theo. Temos 52 voltas completadorinha. Confusão aí atrás. O Tony tá ali, ó. O Tony tá no meio da confusão, mesmo acontecendo com o Mário Moraes. Esse aí é o Marco Andretti. A gente tem os quatro primeiros colocados fora desse bolo. E aí esse bolo. Aí o bicho tá pegando, ó. Ed Capra é o quinto. E toda a turma atrás. Parece um coelho. Ed Capra e toda a turma atrás dele. Esse é o Ed Capra. Já passou o Dixon, já passou o Brisco. O Hélio Castroneves está 805 milésimos atrás do Brisco. O Brisco, que é o segundo colocado, 467 milésimos atrás do Dixon. E o Dario Franchitti, 108 milésimos atrás do Hélio. Olha como eles conseguem. Eles têm bastante dar força no carro, Theo. Porque você vê que eles conseguem ir lá fora, lá em cima, que é complicado. Agora que eles estão de pneus novos, então eles conseguem guiar aí mais alto ainda. Porque é onde escorrega mais a pista. Mas conforme o pneu vai gastando, aí fica um pouco mais complicado. Uma briga brasileira, ó. Mário Moraes por dentro, o Tony Carampo fora. Essa briga vai valendo a sétima colocação. E vamos ver o que aconteceu com o Oriol Serviar. É o que eles estão questionando. Aí realmente é aquela fumaça que saiu dos pneus ali. É um truque até às vezes do piloto de esquentar os pneus traseiros na saída do boxe. E aí você está vendo Scott Dixon sendo pressionado pelo Ryan Brisco. Essa é a briga pela primeira colocação. Lado a lado, os dois primeiros colocados. Quase roda com roda, hein? Scott Dixon era o líder, pressionado pelo Ryan Brisco. E lá atrás a gente teve a imagem também do Rafael Matos. E depois da parada, cresceu muito o Rafael Matos. Já vinha lutando pela nona colocação. Esses são os dois primeiros colocados. Olha que imagem bonita pra você. E com isso vai encostar o Hélio Castro Neves. Que traz também o Dário Franquite. Belíssima disputa pela liderança na 15ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. E que bom ter você aqui na Band. Já no seu finalzinho de sábado, início de domingo. Curtindo a emoção pura da Fórmula Indy. Olha o Hélio, olha o Hélio. Vem pra festa também o Hélio Castro Neves. E no dia 20 de setembro, você vai curtir mais velocidade aí com a Fórmula Truck pela primeira vez fora do Brasil. Com a etapa em Buenos Aires. Dia 20 de setembro. Só aqui na Band pra você. O Hélio bota uma pressão danada em cima do Ryan Brisco. Daqui a pouquinho vão ficar os quatro juntinhos, juntinhos. Olha como já chega também o Dário Franquite. Sensacional a disputa pela primeira colocação. Agora um pouquinho à frente o Brisco. E o Hélio Castro Neves na luta. Você vê que o Hélio, ele escolheu justamente o Ryan Brisco pra ajudar ele, Theo. Porque ele pressionando o Ryan Brisco assim, tentando ajudar ele, ele faz com que o Ryan Brisco passe o Scott Dixon. Só que agora o Scott Dixon também tá recebendo ajuda do Dário Franquite. Impressionante essa imagem. E os carros aí a quase 400 km por hora. Aí um tempão mais atrás, nem tanto tempo assim, 4 segundos, está o Ed Capter. O Mário Moraes em sexto. O Thomas Schecter é o sétimo. O Leal Servial o oitavo. O Rafael é o nono. O Marco Andretti é o décimo. Tony caindo para a décima primeira colocação. Esses são os quatro primeiros colocados. O Hélio tenta encontrar um espacinho ali, ó. Pra buscar a ultrapassagem em cima do Ryan Brisco. Pra atacar o Scott Dixon. Mas é atacado pelo Dário Franquite. Temos agora 60 voltas completadas. Vamos para 61 voltas de 200 do Grande Prêmio de Chicago. Serão 200 voltas pra você. 482 km de emoção pura. Fórmula Indy, a fórmula da emoção. Duracell dura até oito vezes mais que as pilhas comuns de zinco. Continua a disputa, ó. Um piquinho à frente o Ryan Brisco. No meu ponto de vista, o Ryan Brisco, ele tá muito agressivo. Ele tá indo muito perto do Scott Dixon. E esse é o jeito que tem que ser mesmo pra conseguir ultrapassagem que ele conseguiu agora. Só que é muito cedo na corrida pra ele arriscar dessa forma. Agora eles ficam sossegados ali, ó, numa filhinha, ó. O primeiro, o Ryan Brisco. O Scott Dixon é o segundo. O Hélio Castro Neves é o terceiro. Tenta encontrar um espaço por baixo ali o Dário Franquite. Agora não dá esse espaço o Hélio Castro Neves. O Rafael já é o oitavo. Olha, depois da primeira parada, voltou agressivo o Rafael Matos, hein. Já é o oitavo. O Marco Andretti atrás dele é o nono. Você já vai ver o Rafael Matos aparecendo lá na frente nesse bolo. Ali está, ó. Ali está, você vê na frente o Ed Capter. Logo depois do Ed Capter aparecendo o Mário Moraes e o Thomas Schecter. E o Rafael Matos. O Mário Moraes é o sexto. Aí está o Mário Moraes, ó. Logo atrás. E ali o número dois, ó. É exatamente o Rafael Matos. Você vê o amarelo, que é o Ed Capter. O Mário Moraes. O Thomas Schecter tentando por debaixo ali. E o Rafael Matos. Como cresceu na prova o Rafael Matos. E caiu o Tony. O Tony agora vai ocupando a décima terceira colocação. Está ali, ó. O Tony por dentro. Aquele carro branco e alaranjado. É, o Tony com o pneu frio, ele conseguiu nos blocos ir para frente. Ele teve uma boa parada. Fez umas voltas rápidas com o pneu frio. E agora voltou a cair. Caiu realmente. O carro dele não está bom no tráfego aí. Você vai curtir amanhã o seu domingo esportivo aqui na Band. Ao meio-dia e quinze tem o Band Esporte Clube. Gol. Grande momento do futebol. Papo de boleiro. O Magazine. Um programa especial da Liga dos Campeões da Europa. Um resumo. Você vai conhecer os grupos formados para a fase de grupos da Liga. E logo depois tem o Campeonato Brasileiro com duas grandes partidas para você. Por exemplo, o Rio de Janeiro vai ficar com Santos e Fluminense. Fluminense precisando desesperadamente da vitória. E o GUM, o zagueiro contratado, vai estrear. Luiz com o primeiro. Scott Dix é o segundo. O Hélio Castro Neves é o terceiro. Dario Franchitti é o quarto. Ed Capter é o quinto. Mário Moraes é o sexto. Rafael Matos já vai ocupando a sétima colocação. O Rafael já é o sétimo colocado. O Tony Caran passou em décimo segundo. Você viu passando os quatro primeiros e aí toda a confusão de trás. E aí você volta a ver os quatro primeiros colocados. E são os quatro primeiros colocados no campeonato também. E você vê que separou em dois grupos. Como esse grupo que vem agora, eles não conseguem mais pegar o vácuo daqueles quatro primeiros. Então a tendência é essa diferença entre os quatro aumentar. Já que esse grupo aí está andando mais disperso. Então os primeiros estão virando um pouquinho mais rápido os primeiros quatro do que esse grupo de trás. Goviou um pouquinho o Rafael e caiu para a nona colocação. Caiu para a décima, já ganhou uma. É o nono colocado. O Tony continua em décimo segundo. Aí está o Tony Caran. Você vai com ele, vamos ouvir. Se der tirada de pé que ele teve que dar bem aí, então. Vai crescendo para cima, pega o vácuo. Na entrada da curva ele é obrigado a tirar um pouco o pé, justamente por estar no vácuo. E ele não consegue andar muito próximo do carro da frente. Isso aí realmente quer dizer que é um carro que para o trânsito não está bom. Ele tem um carro rápido, eu mando sozinho, mas aí no tráfego não está muito bom não. O Rafael conseguiu ultrapassar ali aquele por baixo, o Graham Reihau. Vai dando o troco, quase o toque, hein? Olha o Graham Reihau como vai para cima do Rafael. Rafael um pouco. E esse é o Dão Eldon. Você está vendo tudo do carro do Dão Eldon. Essa disputa aí valendo a nona colocação. Justo Wilson. E o Tony vai perdendo posição para o Justo Wilson. E recebe toda a pressão agora do Oriol Serviá. Não tem um grande carro nesse momento da prova o Tony Canaan, não. Vai sofrendo aí no meio desse pelotão onde o bicho está pegando. Então quem tem uma posição muito importante nesse tipo de corrida são os spotters. Que são as pessoas que ficam em cima normalmente da arquibancada da reta principal. E eles ficam cantando. Aí volta o Marco Andretti que é daqui lá. Acho que não completou realmente o combustível dele naquela hora. Ele adiantou a sua parada. Vamos ver agora se vai estar tudo ok com o Marco Andretti. Vai para uma outra tática, mas dificilmente vai conseguir terminar a prova com apenas três paradas. Que é a expectativa da maioria dos pilotos. Olha o Hélio Castro Neves ali do lado. A pressão que ele bota agora em cima do Scott Dixon. Deixou um pouquinho para trás o Dário Frankitti. Você vê na imagem. Os três primeiros colocados estão juntos. Um espacinho para o Dário Frankitti e o Hélio botando pressão. E agora, olha só Felipe, vão pegar muitos e muitos retardatários. Agora vai complicar bastante aí. Porque é uma boa hora para o Hélio tentar dar o bote para frente. Que é o que ele está tentando fazer já. Ele está se posicionando por fora justamente para tentar travar o Dixon pelo lado de baixo. Vamos ver se dá certo. Só que ali abriu o caminho. O Ryan Briscoe por baixo. O Hélio recolheu um pouquinho. Olha que confusão aí. Olha os retardatários. Ali a gente tem a Milka Duno, Ryan Hunter Ray, Viso. Olha só o Hélio. Olha só o Hélio. Vai para cima o Hélio. Vem agressivo o Hélio. Vem agressivo o Hélio, hein? Vem muito, muito agressivo. Vai lutando pela primeira colocação, hein? Já deixou para trás o Scott Dixon. Deixa para trás também o Ryan Briscoe. Consegue a primeira posição o Hélio Castro Neves. Esperto, esperto, esperto o Hélio Castro Neves. Tenta abrir caminho agora. Tenta abrir caminho. Vem por fora para se livrar dos dois retardatários. Vamos ver se consegue o Hélio Castro Neves. Vai conseguir. Vai conseguir o Hélio Castro Neves. É o novo líder da prova o Hélio Castro Neves. Lá por trás vem o Scott Dixon. E o Dario Franquist também já deixa para trás o Ryan Briscoe. Aí você vê o Scott Dixon ainda tendo dificuldades. É o Ernesto Viso e também o Mike Conway. É muito bom o momento da prova para o Hélio. Conseguiu deixar para trás o retardatário. E deixa toda a confusão agora para o Scott Dixon. Para o Dario Franquist, que é o terceiro. E o Ryan Briscoe, que caiu para a quarta colocação, Felipe Giafone. Theo, isso foi muito importante. O Hélio deu para ver que ele tem um carro acertado. Ele fez uma ultrapassagem espetacular por fora. Arriscada por fora. Mas isso significa duas coisas. Uma, que ele realmente fez uma manobra muito boa. E a outra, que ele está com o carro muito bem acertado. Ele conseguiu ir naquela terceira fila, lá em cima, pertinho do muro. E conseguiu ficar de pé embaixo, lá naquele ponto. Então, isso é muito bom. Theo, eu acho que o Hélio está na briga. Olha só agora o Dario Franquist, botando pressão em cima do seu companheiro de equipe, o Scott Dixon. Clicarro amarelo, ó. Vai botando pressão, vai lutando pela segunda colocação. E ali você vê o Tony Canaan. Vai ocupando a décima segunda colocação. Mário Moraes é o oitavo. O Rafael Matos, neste momento, vai ocupando a nona posição. E continua enroscado ali com o viso. O Scott Dixon, com isso, também segura o Dario Franquist. E segura também o Ryan Briscoe, que vem para a festa. O Hélio já conseguiu abrir 563 milésimos. Numa prova tão apertada como esta, é uma vantagem considerável. E já já tem mais retardatários à frente. Observe, ó. Já já o Hélio já vai encontrar mais retardatários. E agora o Ryan Briscoe está tentando fazer o que o Hélio fez algumas voltas atrás. Que ele viu que o jeito de passar esse retardatário vai ser pelo lado de fora. Só que ele parece que não tem o carro acertado do jeito que o Hélio tem para fazer outra passagem por fora. Conheça a história e as curiosidades de Barretos. A bela capital brasileira dos rodeios. No coração do Brasil. Daqui a pouquinho, logo após a Fórmula Indy, aqui na Band. O José Luiz da Atena. E o Joel da Atena. Aí você está vendo o Scott Dixon sendo pressionado pelo Dario Franchitti. Vamos ver o que aconteceu ali, ó. Tony. Hum, olha onde ficou o Tony, ó. Tony, a Danica e o Oriol Cervia. Teve até que tirar o pé. Vamos ver se houve o toque, Felipe. Vamos observar, ó. Muito perto, viu. Ele tirou ali realmente para não bater. Porque ele sentiu que sempre quando você anda três, que foi aquela manobra que o Hélio fez por fora. O do meio é sempre muito crítico. O do meio por baixo. De fora você tem como controlar pelo muro ali. Então, o que eu estava falando naquela hora. O spotter, que é a pessoa que fica lá em cima, ele fica na orelha do piloto. Tem carro por dentro, tem carro por fora. E vai orientando o piloto, porque o espelhinho não cobre toda... Tem uns pontos cegos aí que ele te ajuda por fora. Se errar, o muro nascerra. Às vezes acontece, porque você tem que confiar no seu spotter. É uma relação de muito treino, muita confiança que você tem que ter no spotter. E às vezes acontece de um piloto ter uma batida e colocar a culpa no spotter, mas que não é o ideal. O ideal é você ser guiado por ele, mas você tomar a decisão que vem na hora, né. Hélio Castro Neves é o primeiro colocado em Chicago. Scott Dixon é o segundo. Dario Franchetti é o terceiro. Ryan Briscoe é o quarto. O Ed Capter é o quinto. Thomas Schecter é o sexto. Don Weldon na sétima posição. Mário Moraes é o oitavo. Rafael Matos é o nono. O Tony realmente não tem um bom rendimento. Cai para a décima quarta colocação, sendo pressionado pelo Hideck Muto. E daqui a pouquinho, essa é a briga entre o Graham Reijal e o Justin Wilson. A briga pela décima colocação. E se o Tony não apertar, o Tony já vem ali no bolo. Daqui a pouquinho pode chegar o Hélio Castro Neves, hein. Fica a expectativa aí da próxima janela. A partir da volta número 92, 93. Vamos ver se consegue melhorar um pouco o carro do Tony Canan, que não tem um bom rendimento neste momento e você vai com ele. O CQC faz as perguntas que você sempre quis fazer. Os políticos que se cuidem. Custe o que custar. Nesta segunda, dez e meia da noite aqui na Band. Você vai ver amanhã, no domingo no cinema, uma aventura. Um lobo chamado Silver, às nove da noite. O Ed Carpenter continua valente ali, ó. À frente deste pelotão intermediário. O Hélio Castro Neves agora perde um pouco a vantagem que tinha para o Scott Dixon. Agora aumenta. Perdeu na volta anterior. Caiu para um décimo, agora subindo para oito décimos. Daqui a pouquinho a gente vai ter a imagem e saber se ele conseguiu se livrar rapidamente de entrada de atalho. Ou só foi uma grande volta, realmente, do Hélio. O Hélio fez em 25. Até que não, ó. 25. 684. 25.545. O tempo do Scott Dixon. Isso foi na volta anterior. É muito difícil o Hélio conseguir ir embora. O Scott Dixon vai grudar nele. O Dario também. E o Ryan Briscoe também. Eles já devem estar os quatro juntos até, Théo. Aí está a imagem. Porque você sozinho, Théo, você realmente não consegue andar de cara para o vento do jeito que está o Hélio rápido. Então a tendência é o pessoal de trás chegar e ele agora tenta se proteger para manter a primeira posição. De novo os quatro primeiros colocados juntos. Deixando para trás mais um retardatário. Passa Hélio. Passa Scott Dixon. Passa Dario Franchitti. Passa Ryan Briscoe. Ernesto Viso já abrindo aí a segunda janela para a troca de pneus e reabastecimento. Trabalha em cima do carro do Venezuela. Olha o Dixon como vai que vai para cima do Hélio. Já já entrando também esses quatro primeiros colocados. O Viso vai voltando à pista agora. Agora, segunda parada. Fica a expectativa de mais uma parada. Alguns aí torcendo para a bandeira amarela para serem apenas três paradas. Está difícil agora a vida do Hélio. Continua na frente. Mas pressionado demais pelo Scott Dixon. Esse aí tem de entrar nas próximas quatro, seis voltas. E agora vai ser curioso para saber qual desses quatro realmente vai parar antes. Pelo que se mostrou no passado, o Dixon e o Franchitti já pararam de uma a duas voltas mais tarde. Então, eles deveriam continuar parando depois do Hélio e do Ryan Briscoe. O estreante dessa temporada, você vê um R à frente do nome. Mike Conway vai chegando também para a troca de pneus e reabastecimento. Temos agora 90 voltas completadas. Estamos na volta número 91. O Hélio Castro Neves continuando à frente. pressionado demais pelo neozelandês Scott Dixon. Olha que o Scott Dixon já tenta encontrar... Opa! 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 Temos a batida aí. Vai encontrando o muro. Hideki Muto. Hideki Muto, companheiro de equipe do Tony Canaé. A primeira bandeira amarela. O box abrindo todo mundo. Vai para a troca de pneus e reabastecimento. Vamos ver já já o que aconteceu com o samurai voador. Hideki Muto. Takuma Sato. Que vai estar também outro japonês na última etapa em Homestead. Na Luxon Drago. Segundo carro ao lado do Rafael Matos. A mesma equipe do Rafael Matos. Olha o Hélio aí. Fica a expectativa agora da entrada para a troca de pneus e reabastecimento. O Hélio é o primeiro. Scott Dixon é o segundo. Dario Franquite é o terceiro. Ryan Briscoe é o quarto. Eddie Capter é o quinto. Thomas Schechter é o sexto. O sétimo dá um Eldon. O oitavo Mário Moraes. Rafael Matos é o nono. Você está vendo a impressão que realmente foi sozinho. Tinha um carro bem à frente. Mas ele estava batendo aqui atrás. Felipe Giafone. É. Pela imagem já pegou. Vamos ver se eles pegaram a imagem por inteiro. Vamos ver se não deu para ver. É difícil bater sozinho, viu, Theo? Normalmente tem que ter algum toque ou alguma quebra do carro. Está aí o Hideki Muto. Está aí a equipe Pesky. Esperando o Hélio Castro Neves e também o Ryan Briscoe. Pessoal ali só esperando o momento do boxeiro aberto. Todo mundo deve entrar. Você curtindo tudo, tudo, tudo aqui na Band. Grande Prêmio de Chicago. Antepenúltima etapa do campeonato. Décima quinta prova com Hélio Castro Neves liderando. E sempre essa entrada agora para o reabastecimento e troca de pneus é um momento importante demais da corrida e um momento tenso. De novo para você, a gente não tem a imagem. A gente já pega o Hideki Muto encostando no muro, batendo ali de traseira. Mas eu fico com a impressão que alguma coisa aconteceu, mas que não teve toque com ninguém, não. Está aí o Hideki Muto. Já vai ali para o carro. O pessoal de serviço vai tentando tirar o carro dele. Estamos, neste momento, chegando na metade da corrida. Essa é a primeira bandeira amarela. É, aí precisa ver direitinho o que aconteceu uma vez. Eu bati em 2002 muito forte aí nos treinos e foi uma mangueira de óleo que estourou a traseira. E daí jogou óleo na roda traseira. Então, às vezes, pode ser algum problema desse tipo, alguma quebra de suspensão, se é que realmente ele bateu sozinho e não encostou em ninguém. Está ali o Scott Hickson. Olha, tem tudo para ser daqueles finais de arrepiar o Grande Prêmio de Chicago, hein? Tem realmente tudo para isto. Então, o Mike Conaway parou logo antes ali e capaz de levar uma vantagem aí. Está certo que ele não tem um carro rápido, não vai mudar muita coisa, mas ele vai levar uma vantagem sobre o resto. E aquela economia de combustível dos dois carros da Ganassi zerou tudo. Agora eles voltam todos iguais, eles vão parar, reabastecer, encher o tanque e aí vai começar a briga de combustível de novo. Interessante ali o baldinho de lixo, né? O pessoal recolhendo os pedaços do carro do Hideki Mutu. Olha só a expectativa nos boxes, hein? Os boxes estão fechados. Já já estarão abertos. E aí vamos para a disputa na troca de pneus e reabastecimento. Claro, o Hélio vai ser o primeiro a entrar. Bom público, bom público neste circuito da cidade de Joliet, em Illinois. Essa pista que foi construída há 10 anos, né? E tem capacidade para 75 mil pessoas. Será que entra agora? Você vai com ele, você vai com ele. Olha aí, ó. Ó o que sobrou ali do carro do Hideki Mutu. E o pessoal ali vai dando uma de lixeiro, né? Vai recolhendo ali o que sobrou, colocando no baldinho. O baldinho já, bem surradinho. O pessoal vai colocando ali dentro, enquanto a gente fica na expectativa da abertura dos boxes. Vai passando exatamente pelo carro do Hideki Mutu. O Hélio... Opa, agora ele vai. Agora entra o Hélio Castro Neves. Vale muito a sua energia positiva, hein? Para um bom trabalho em cima do carro do Hélio Castro Neves. Do Mário Moraes, que é o oitavo. Rafael Matos, que é o nono. O Tony Canaan, que é o décimo primeiro. Vamos ver se o pessoal consegue aí melhorar o carro do Tony Canaan. Vamos ver aí, Castro Neves o primeiro. Você tem a cronometragem. Os três carros chegando, ó. Castro Neves já chegou. Vai chegando o Scott Dixon e também o Dario Franchitti. Um segundo, dois, três, quatro. Vamos ficar de olho aqui na tela maior. Para ver quem sai na frente. Castro Neves. Demorou demais. Demorou demais. Vai saindo agora. Vai saindo agora. E tem problemas ali um carro da Penske, hein? Tem problemas ali um carro da Penske. É exatamente o Brisco. Foi o Brisco que ficou parado ali. Teve problemas. Você vê onde sai o Brisco. Na oitava colocação. E aí o Don Weldon. Vai ser fim de prova para o Don Weldon. Ali dentro do carro dele. Ainda não saiu. Piloto agora da equipe Panther. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que houve no carro do Ryan Brisco. Castro Neves continua na frente. Scott Dixon é o segundo. Vamos ver? Vamos lá. Ali a troca de pneus. Reabastecimento. Demorou demais o reabastecimento. Não é isso? Você vê que ele parou longe do... Realmente ele parou um pouco longe ali. E é a pessoa que reabastecimento tem dificuldade de chegar até ele. Olha o Ryan Brisco com essa parada. Daqui a pouco a gente vai conferir em que posição ele voltou. Mas perdeu várias posições. Don Weldon vai abandonando definitivamente. Você vê ali o interessante que tem um oficial. Alguém da Guarda Nacional que vai patrocinando o carro do Don Weldon. Está ali coladinho no box. Ia saindo. Opa! Não vai mais não. Isso aí acontece. Foi o... O semieixo traseiro ali que quebrou. Com certeza que eu vi o mecânico quando foi ver lá. Ele mexeu no semieixo. Às vezes é muita pressão no carro que você... Nessa saída que você vai dar. E ele saiu... A hora que ele saiu estourou bem na hora ali um semieixo. Ryan Brisco volta atrás do Rafael Matos. Voltou na oitava colocação. Temos Scott Dixon. Ali. Aparecendo em primeiro. Mas pra mim isso aqui está errado. O que eu vi foi o Hélio Castro Neves saindo na frente. Vamos observar aqui. É o Dixon mesmo. É o Dixon quem está na frente. O Hélio Castro Neves é o segundo. Dario Franchitti é o terceiro. Ed Capter é o quarto. Thomas Schecter é o quinto. Mário Moraes é o sexto. Ganhou posição também. Todo mundo ganha posição do Brisco. Rafael Matos é o sétimo. O Ryan Brisco é o oitavo. O Graham Reihau é o nono. Tony Canan é o décimo. O Brisco perdeu posições. Perdeu muitas posições. O Hélio Castro Neves perdeu uma posição para o Scott Dixon. Você está vendo. O Brisco e atrás dele o Graham Reihau. E um pouco mais atrás o Tony Canan. Esses são os dois primeiros colocados. Dixon e Hélio Castro Neves. Depois aparecendo o Dario Franchitti. 97 voltas completadas. Fórmula Indy. A fórmula da emoção. Kaiser. Sempre gostosa. Vamos ver aí como é que foi a saída do boxe. Para a gente entender aí. Onde. Aí a gente está vendo a confusão já mais atrás. O Dixon saindo ali. O Castro Neves e o Franchitti. A gente viu ali o Dixon. Demorando demais. Mas o Dixon foi mais esperto. E saiu na frente do Castro Neves. A gente não teve a imagem. Depois a gente vai ter essa imagem. Para entender melhor o que aconteceu. O Dixon. Hélio Castro Neves. E o Dario Franchitti. E agora. O Brisco vai precisar aí se recuperar. Esses são os primeiros colocados. Tem mais carro do que o Rafael. Do que o Mário. Do que o Thomas Schecter. Mas tem um pouco de dificuldade com o Edgardo. Aí a gente está vendo agora. Demorou um pouquinho. Ali a equipe. No carro do Hélio. O Hélio foi lá fora ainda. Para tentar ultrapassar o Soto Neves. Já tinha perdido a primeira colocação. E aí de novo o que aconteceu. E aí mostrando realmente que ele realmente parou muito fora. Foi culpa aí do Ryan Brisco. De ter parado longe. E dificultou o trabalho do mecânico ali. Para abastecer, Théo. Amanhã você tem meio dia e 15. O Bande Esporte Clube. Um programa especial da Liga dos Campeões da Europa. Já definidos as 32 equipes. Que lutarão pelo título. Do campeonato mais importante de clubes. De novo para você no detalhe. Você tem também gol. Grande momento do futebol. Com Milton Neves. E tem também um papo de boleiro com o Fernando Fernandes. O Bande Esporte Clube. Com a Luiz Elterhofen. E o Nivaldo Prieto. Logo depois. Logo depois tem o Campeonato Brasileiro. Com mais duas partidas especiais para você. E aí você vê o mecânico se explicando ali. Deve ter tomado uma dura. E depois ele vai se explicar. E parece que já tiraram ele ali da história. Hein, Felipe? Já tomou um gancho. Ele estava se explicando lá. Ele até fez com a mão. Falando que realmente o Ryan Briscoe parou muito longe do lugar. Mas o Roger Penske vai entender do jeito que ele quiser. Né, Theo? Se fosse o AJ Foite, faria o quê? Você que trabalhou com o AJ Foite, Felipe. Já duas coisas. O mecânico já ia estar ouvindo. E o piloto também, viu, Theo? Já ia estar no rádio xingando. Porque parou muito longe. O AJ falava muito no rádio, Felipe? Falava, mas ele fala um inglês tão difícil. Que nem os americanos entendem ele. Então, muita coisa que ele falava eu não entendia, viu, Theo? Mas eu acho que o mais duro de todos deve ser o Chip Ganassi, né? Pelo menos era. Montanha sofreu muito além de novo, ó. Falando com a mão que parou. E realmente é uma pressão muito grande, Theo. Porque do jeito que o piloto tem a pressão de estar guiando, cada mecânico desse sofre exatamente a mesma pressão dos pilotos. Eles treinam a semana inteira. Todos os dias, no final do dia, eles treinam o pit stop na oficina. E quando eles fazem, quando tem um problema desse, pra eles é uma frustração como o piloto fazer uma grande besteira. O Ed Capter é o quarto colocado. Faz uma prova bem interessante. O Ed Capter ganhando velocidade. Dá pinta que logo, logo, logo vamos ter a bandeira verde. O recomeço de prova. Com bandeira verde. Ali atrás você vê o Mário Moraes é o sexto. Vai colando em cima do Thomas Schecter. Tá com apetite para buscar a quinta colocação. Olha o Rafael aparecendo também, é o sétimo colocado. Tá aí o Rafael Matos inteiro no seu vídeo. Pouquinho mais atrás o Brisco. Vai pra cima do Rafael. Já leva o Graham Reihau. Recomece em altíssima velocidade o grande prêmio de Chicago. E já vem o Ed Capter pra cima do Dario Franchitti. E o Elio vai tentando a aproximação em cima do Scott Dixon. Olha só a disputa ali pelo terceiro lugar. E já vem também, de todas as formas, o Ryan Briscoe buscando a sua recuperação. Você vê a disputa um pouco mais à frente. O Mário Moraes sendo atacado neste momento pelo Thomas Schecter e dando troco. Já vai o Mário, já vai o Mário. Pra cima do Thomas Schecter. Vai lutando ali pela quinta colocação. Ali você vê o Tony pra cima do Scott Dixon. Lutando para ser o primeiro de novo. Perdeu nos boxes. E tenta ganhar na pista. Coloca um pouquinho do carro à frente. Vem de novo por baixo o Scott Dixon. Já vem pra festa também o Dario Franchitti. E trazendo com ele, desta vez, o Ed Capter. Opa! A gente vê ali o fiscal de largada. Olha só o Hélio Castro Neves. A pressão que bota em cima do Scott Dixon. Lado a lado os dois primeiros colocados. Dixon por baixo. Quase se tocando. Hélio Castro Neves por cima. Um piquinho à frente do Hélio Castro Neves. E vem a turma pra festa, hein? O Mário já é o quinto. O Mário é o quinto. E vem por baixo também o Rafael Matos. Vem o Rafael para ganhar a posição do Thomas Schecter. Temos agora, neste momento, neste momento, três brasileiros entre os seis primeiros colocados. Não mais. Porque o Thomas Schecter passa a ser o sexto colocado. E o Mário Moraes já passa a ser o quarto. E vai pra cima do Dario Franchitti. Já vem o Mário para buscar a terceira colocação. E está na disputa o Mário Moraes. Olha o Tony. Olha o Tony também como já aparece por ali. Cresce na prova também o Tony Canaan. Bota pressão em cima do Rafael Matos. É muito bom. Grande prêmio de Chicago. O Hélio agora está determinado a ser o primeiro colocado. E já vem o Mário. Está com apetite para ser o terceiro Mário. Já coloca lado a lado com o Dario Franchitti. Consegue colocar um biquinho à frente. Já olha o Tony ali atrás. O Tony já vai aparecendo em sétimo. O oitavo é o Rafael Matos. Então temos quatro brasileiros entre os oito primeiros colocados. Impressionante este momento da décima quinta etapa do campeonato da Fórmula Indy. Aí você está vendo o Tony por baixo do headcarter. Lá na frente é a disputa. Já ficou agora o Rafael. Olha o Brisco. Olha o Brisco aparecendo por fora. Vai tendo dificuldades o Brisco, hein? Vai tendo muitas dificuldades do meio do pelotão. Já passou por ali o Justin Wilson. É, o Brisco se mostrou aquela hora que quando o Hélio passou os retardatários por fora. Você viu que o Brisco teve dificuldade, Theo. Ele deve estar com o carro muito bem acertado para andar sozinho. Ele deve ter tirado tudo que dá de downforce para andar o mais rápido possível quando está sozinho. E só que agora no tráfico ele está com problema, Theo. E o Thomas Schecter é que cresceu uma barbaridade, ó. Disputando a terceira colocação com o Mário Moraes. Thomas Schecter vem por cima, Mário Moraes por baixo. Esse é o Don Weldon, dando as suas explicações. O Hélio passou um biquinho na frente. O Scott Dixon passou. Opa! Mais uma batida. Me parece aí o Marco Andretti. É exatamente ele. Marco Andretti acabou lambendo o muro. O Marco Andretti, por isso temos mais uma bandeira amarela. Aí está o Marco Andretti. 108 voltas completadas. A situação é a seguinte. Scott Dixon é o primeiro. Hélio Castro Neves é o segundo. Thomas Schecter agora é o terceiro. O Mário Moraes é o quarto. Rafael Matos é o quinto. Tony Canané é o sexto. Olha, só tem ali de intruso no batalhão brasileiro. O Thomas Schecter que é o terceiro e o Scott Dixon que é o primeiro. Vamos ver o que aconteceu aí, ó. Escorregou sozinho, sozinho. O Marco Andretti, Felipe. É, ele veio... Ele lembra que ele estava desde o começo da prova andando bem alto, Theo. A gente estava falando que ele estava trabalhando o carro para andar lá. Só que daí realmente ele pegou uma sujeira. Ele foi alto demais. Você vê que saiu uma... Ele foi direito, mas acho que só deu uma encostadinha capaz de ele voltar na mesma volta e voltar para a briga. Eu tive a impressão ali de problemas com a asa traseira, né? Mas não tive a imagem de ver se foi trocado ou não. Vamos ver? Não, aí só a marca, ó. Olha o que ele fez ali, ó. O pessoal vai ter que pintar de novo. Mas sempre, né? Aí você vê a situação da roda e do pneu, ó. Vamos ver de novo, ó. Foi lá em cima. Saiu lambendo, ó. Tchum, 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 tchum. E temos a bandeira amarela. Não, até que agora nessa imagem não teve problema com a asa traseira do carro do Marco Andretti, não. Tony Canan é o sexto. Dário Franquite agora é o quinto. Rafael Matos é que caiu para a sétima colocação. Isso atualizando, né? Porque se você tem a bandeira, ninguém pode passar. Mas o computador às vezes demora para atualizar um pouquinho. De novo para você a batida do Marco Andretti. Tem a limpeza da pista agora. Algum detrito que ficou. É uma bandeira amarela rápida, hein? Vai ser o final de prova de arrepiar. Já estamos no domingo. E você com a gente da emoção pura da Fórmula Indy. Até o que aconteceu ali, ele estava andando alto. Como ele sempre vinha. Só que daí tinha um carro vermelho que eu não sei se é do Servio ou do Rayron. Que também subiu de posição, subiu um pouco para frente dele. Ele estirou um pouco de vento de ar da frente dele. Ele escorregou de frente e encostou no muro. A próxima etapa do campeonato da Fórmula Indy. No dia 18 de setembro, o grande prêmio do Japão. Depois, no dia 11 de outubro, a última etapa. E no dia 20 de setembro, você tem a sétima etapa do campeonato da Fórmula Truck. Os caminhões mais velozes do planeta pela primeira vez correndo fora do Brasil. Grande prêmio de Buenos Aires, no Autódromo Juan Oscar Galvez. Aí vai voltando para a pista, Raya Hunter Ray. A última no 10 de outubro. O Raya Hunter Ray aí achou que o pitch estava aberto. Só que estava fechado, então eles passaram pelo boxe, mandaram ele seguir na pista e parar quando estiver aberto. Temos 111 voltas completadas, já passamos da metade da corrida. E olha, cresceu demais o Tony Canaã. Cresceu demais o Rafael Matos e o mesmo acontecendo com o Mário Moraes. Nós temos agora, entre os sete primeiros colocados, quatro pilotos brasileiros. O Scott Dixon é o primeiro, não é brasileiro, claro. Thomas Schecter é o terceiro. E o Dario Franchitti, o escocês voador, aparecendo na quinta colocação. Vamos ver se já, já, pinta a bandeira verde. E aí o que vai acontecer, os pilotos que estão mais para o final do pelotão aí, eles vão parar para reabastecer, para ter umas voltas a mais aí. Aí vai começar a mudar um pouco de estratégia, mas os primeiros não devem parar. A Ganassi já tem oito vitórias na temporada. E o recorde de vitórias em uma só temporada, dez. Ela pode bater esse recorde, já que temos ainda, com esta prova, três pela frente. O recorde da própria Ganassi, que em 98, venceu dez vezes. Tem a possibilidade de vencer onze vezes. Mas, tomara que não, tomara que não. Porque o Hélio Castro Neves está aí, o Mário Moraes está aí, Tony Canaã, Rafael Matos. A oportunidade foram sete com o Zanardi e três com o Jimmy Vassa. E agora entrando, ali entrando o Dixon, o Hélio Castro Neves. Não entrou. Vamos ver, vamos observar aqui. Todo mundo, todo mundo está entrando. Teve alguns que ficaram, mas já entrando ali o Rafael, Mário Moraes. Vai chegando ali para o trabalho. Vamos ver, vamos observar ali o Hélio Castro Neves. É um pouquinho mais atrás. Vai saindo ali. Opa, o Mário Moraes saiu bem, hein? Mário Moraes saiu bem. Sai na frente o Mário Moraes. Sai na frente o Mário Moraes. Rafael Matos também foi bem. Conseguiu voltar. Olha só, Mário Moraes é o primeiro. Franquite é o segundo. Rafael Matos é o terceiro. Dixon é o quarto. Castro Neves é o quinto. Ed Capter é o sexto, hein? Excelente trabalho. Excelente trabalho do Mário Moraes. Na pista, nós temos o Thomas Schecter e o Tony Canaan. Esses não pararam. Não pararam. Grande trabalho no carro do Mário Moraes. E no rádio foi até engraçado aqui, porque o Hélio estava no indeciso. Que a equipe falou, não, você vai parar. E ele falou, pô, mas eu não tenho certeza que eu vou parar? Ele falou, não, então faz o que o Dixon fizer. Se o primeiro, normalmente isso é normal. Você segue o líder. Se o líder parar, todo mundo para. É, vamos ter mais uma parada, né? Aí o Tony está jogando com uma outra estratégia. Você viu ali, ó, como saiu o Mário Moraes, ó. Aquele que ficou ali da Penske. Era o carro do Brisco. O Hélio foi no meio. Muito rápido, Mário. Até, boa demais essa parada. Eu estou questionando aqui, ver se de repente, eu vi que alguns trocaram o pneu. De repente o Mário não trocou o pneu. Não, tem um detalhe também. De repente, numa parada dessa, ele vai ter. Qual que é a janela? Janela, vamos calcular aí, 45 voltas. Se eles pararam agora, eles vão precisar parar mais uma vez. Isso é claro. O Tony Canaã vai jogando aí, com essa história da bandeira amarela. De repente, mais bandeira amarela. Não só ele, o Thomas Schecter também. Fazia só mais uma parada. Então faria uma parada a menos. Porque esses que pararam agora, vão partir para quatro. E numa dessas aí, a equipe do Mário Moraes falou, ó, vamos pôr menos combustível. Você para antes, reabastece. Joga também com uma bandeira amarela, de repente. Na volta número 150, 155. E ele consegue, com o combustível que tem, permanecer na pista como os outros. Quer dizer, agora é tudo tática. Já vem ali o safety car. E o Bispo, de novo, fez um péssimo trabalho. Será que é o mesmo mecânico ali? Se não foi naquela hora, agora ele já pode pegar a mala. Situação complicada. Toma a check, que é o primeiro. Tony Canaã é o segundo. Mário Moraes é o terceiro. Ó, de novo, ó, vamos ver. Vamos ver se é ele. Ele é um fortinho ali, ó. É, tá com cara de ser, né? De novo, ó. Você vê que mesmo assim, Théo, ele demorou para encaixar. Ele não está conseguindo encaixar de uma vez ali. Agora, não sei se valeu a pena esses dois ficarem na pista, não. Porque o pessoal já colou de novo. Recomece a altíssima velocidade o grande prêmio de Chicago. Mário Moraes vai sendo atacado pelo Dario Franchitti. Na luta pela terceira colocação. Olha o Tony. Olha o Tony como foi lá em cima. Para partir para cima do Thomas Schecter. Dario Franchitti agora vai assumindo a terceira colocação. Mário Moraes sendo atacado pelo Rafael Matos. Rafael Matos vai que vai para cima do Mário para ganhar a posição. Você vai com o Tony. O Tony, por enquanto, é o segundo colocado. Agora é o primeiro. Agora é o primeiro. Já deixa para trás o Thomas Schecter. Tony Canaã é o primeiro. Thomas Schecter vai lutando para ser o segundo com o Dario Franchitti. Olha onde vai o Rafael. Rafael foi lá em cima para buscar a ultrapassagem em cima do Dario. Sujou um pouquinho os pneus, por isso perdeu velocidade e agora é atacado o Rafael. Mas ele permanece ali na quinta colocação. O quarto é o Mário Moraes. Esse aí é o Ed Capter. Vai para cima do Rafael Matos. Você vê a traseira do carro do Rafael Matos. Lá na frente o Tony. Thomas Schecter. Dario Franchitti. Rafael vai ser ultrapassado pelo Ed Capter. Mário Moraes é o quarto colocado. Você vê a traseira do carro do brasileiro. É excelente o grande prêmio de Chicago. Como sempre a gente tem no grande prêmio, quase roda a roda ali com o Mário Moraes. Que corridaça que você está curtindo aqui na Band. Vai passando o Ed Capter. Vai ganhando a quarta colocação do Mário Moraes. Rafael ao sexto. Em sétimo, a Danica Petker lutando com o Scott Dixon. O Tony Canaã vai liderando a prova. O Hélio Castro Neves está na nona posição. Tenta crescer na prova o Hélio Castro Neves. Acabou não se dando bem nessa parada o Hélio Castro Neves. Mas todo mundo aí na briga. Não pode tirar ninguém da disputa pela vitória no grande prêmio de Chicago. E o Tony, o que ele quis fazer realmente, ele não tem um carro bom no tráfico. Então, a estratégia, ele quis mudar a estratégia para ir para frente. Aí ele tem um carro bem acertado. É um carro rápido que ele classificou bem. Olha lá o Scott Dixon por fora. Então, ele está tentando pegar realmente a pista livre, que é onde ele sabe que tem um carro bom. Quase o toque ali. É, a gente viu ali o Rafael Matos sendo atacado. Realmente quase o toque. Olha só que imagem impressionante. O bicho está pegando agora no pelotão da frente. A Danica, ó. A Danica para cima do Rafael Matos. Cresceu na prova também a Danica, hein. É a sétima colocada, a Danica. Aí você vê o Mário Moraes, o Scott Dixon lá por fora. Vai passando por ali também o Oriol Serviá. E não dá para definir nada, ó. Eu diria para você que tem 18 pilotos nesse pelotão aí na briga, ó. Praticamente todos os pilotos que estão na pista na briga. Olha só, impressionante. Lembrando que no começo da prova, Teo, teve uns pilotos que tomaram a volta. Então, até o Marco Andretti é o último piloto que está realmente na briga, na volta. Os outros pilotos, eles estão todos aí. Conseguem ir juntos, só que alguns já estão atrás do Marco Andretti, já estão uma volta atrás. Para que você tenha ideia, a diferença do primeiro Tony para o Marco Andretti é de um segundo ponto dois. Olha o Tony sendo atacado de novo pelo Dario Franchitti. Trazendo com ele o Scott Dixon. O Tony por baixo. Dario Franchitti, Scott Dixon. O Tony vai perder na primeira colocação. Dario Franchitti é o primeiro. Esse aí é o Ed Capter. Lá por cima o Mário Moraes. Vai embora o Mário. Tenta encontrar o espaço. Aí é difícil, Mário. Aí é difícil, quase o toque, ó. Foi lá em cima. Suja um pouquinho os pneus. Vai aparecendo o Bisco ali atrás. O Bisco está pegando literalmente. Olha o Rafael Matos. Que corrida é essa? Que ótima forma de você começar do domingo. Curtindo tudo, tudo, tudo. Aqui na Band. E ali já não tem mais parte de baixo, parte de cima. Já não importa. Você vê ali o Marco Andretti. Agora há pouco ele lambeu a mureta de proteção. E volta no mesmo ritmo. O que acontece, Tel, daqui pra frente, a pista do lado de fora, como os pilotos estão andando nessa terceira linha, né? Que é aquela bem de fora. Vai emborrachando também. Então no começo da corrida você não via o pessoal... Eles não conseguiam ir lá em cima com tanta facilidade que eles vão agora. Isso vai aumentar ainda o final. Ou seja, o final de prova, Tel, você pode ter três chegando lado a lado ali. Conheça a história e as curiosidades de Barretos, a bela capital brasileira dos odeios. No coração do Brasil, daqui a pouquinho. Logo após a Fórmula Indy. Primeiro colocado, Dario Franquich, Scott Pixon, o segundo. Tony Canan é o terceiro. Mário Moraes vem pela quarta colocação lutando ali com o Tony para ser o terceiro. Oriol Serviá é o quinto. Tomashek está o sexto. Rafael Matos é o sétimo. Ryan Briscoe é o oitavo. Graham Rehal é o nono. Ed Capter é o décimo. O Hélio Castro Neves vem na décima primeira colocação. A Bânica é a décima segunda. Já esteve em sétimo. Caiu para a décima segunda posição. Essa é uma disputa interna. Já ficou o Tony. O Mário Moraes já é o terceiro. O Tony vai ficando. Já foi ultrapassado pelo Mário Moraes. É o quarto colocado, sendo atacado agora pelo Oriol Serviá. Dario Franquich é o primeiro. Essa é a disputa. Dario é o primeiro. Scott Dixon é o segundo. No campeonato, Dixon é o terceiro. Dario é o segundo. O Ryan Briscoe vai ocupando a oitava colocação. O líder. Olha só quem aparece ali atrás. Rafael Matos. E o Mário Moraes agora tem pista livre. Já escapou do Tony desse pelotão. E já pode atacar lá na frente o Scott Dixon. O Tony agora começa a segurar um segundo pelotão. Nós temos 129 voltas completadas. Esse é o Ryan Briscoe. É o oitavo colocado. Lá na frente você vê o Rafael Matos. E já aparece o Hélio Castro Neves para ganhar essa oitava posição. Tenta crescer de novo na corrida o Hélio Castro Neves. Fórmula Indy. A fórmula da emoção. Ipiranga. Programa de fidelidade e quilômetros de vantagens. Participe. O CQC faz as perguntas que você sempre quis fazer. Os políticos que se cuidem. Custe o que custar. Nesta segunda, 10h30 da noite. Aqui na Band. E aí? O Tony Canan. O Oriol Zéviar largou em nono. Neste momento vai ocupando a quinta colocação. Esse é o Tony. É o quarto. Na última volta. 25,586 para o Mário Moraes. 25,566 para o Scott Dixon. 25,566 também para o Dario Franchitti. O Tony Canan que vem um pouquinho mais atrás. Virou em 25,601. A diferença do Mário Moraes para o Tony Canan. 25,536 milésimos. O Mário está encostando, hein, Felipe? O Mário vem muito forte. Ele está com o carro muito bem acertado. Agora ele tem que ficar quieto aí. Porque ele está com o carro rápido. E ele tem que tentar se juntar os dois aí. E até eu ficaria atrás. Eu não tentaria passar. Economizar combustível. E só ir junto com os dois primeiros. Ali você vê os dois pilotos da equipe. Chip Ganassi e Dario Franchitti vai liderando. E embutido nele o Scott Dixon. E é jogo de equipe. Um pouco mais atrás. Você vê o Mário Moraes. É o jogo de equipe que o Scott Dixon está fazendo muito bem. Você vê que ele chega quase a encostar aí. Até o bem próximo. Que é para tentar fazer os dois andar mais rápido. Mas mesmo assim o Mário está conseguindo se aproximar. Mário Moraes que vai acelerando. O piloto da equipe KV Racing. Esses são os dois da Chip Ganassi. Estamos na volta número 185. Daqui a pouquinho vamos ter três quartos da prova sendo completados. Olha como o Mário agora encosta. Na última volta 25.6. Dario Franchitti 25.6. O Scott Dixon 25.5 para o Mário Moraes. Por isso encostou. Tônica não é o quarto. Toriel Servial o quinto. Thomas Schecter o sexto. Graham Hill o sétimo. Ed Capter o oitavo. Ryan Briscoe o nono. Rafael Matos o décimo. Décimo primeiro. O Hélio Castro Neves. A Danica Petri que é a décima segunda. Enquanto que a Sara Fischer vem na décima quinta colocação. Já vem de novo o Mário para cima do Dixon. Dixon. É encostou de vez. Você vê que o Dixon ele vai, ele chega aproximado e aí ele tira o pé até. Em vez de ele tentar ultrapassar por fora, ele está economizando combustível. Cada tirada de pé dessa, além de estar ajudando da frente, ele vai economizando bastante combustível. Mas o Mário já está na briga. Mandar um forte abraço para você que está na linda ilha de Parintins. A terra do boi caprichoso, a terra do boi garantido. O sol já começando aí a pensar na próxima festa do boi bumbá em Parintins que você vai curtir aqui na Band. Você está vendo aí algumas imagens recuperadas, né? Ali parando o Dário Frankich. Você observando aí algumas imagens recuperadas, enquanto que o bicho vai pegando na pista. O primeiro é Dário Frankich, o segundo é Scott Dixon. Mário Moraes é o terceiro. Esta é a imagem para você. O Mário que conseguiu na última prova disputada. A melhor posição dele na Fórmula Índia. É um piloto que vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. Juntamente com a equipe KV. E vai se fixando, isso é muito importante para o Mário. Porque ele vai ganhando força, vai ganhando moral, não só para ele mesmo, mas com a equipe, Théo. E cada posição dessa aí, ele conseguindo esses resultados que ele vem conseguindo, ele vai se fixando como um piloto top. E vai começar a evoluir mais ainda, a equipe crescer. Isso é muito bom para o Mário. Você curtindo também em Goiânia, a TV Goiânia, a Band Goiânia, curtindo a emoção pura da Fórmula Índia. Você em Londrina, você em Cascavel também curtindo pela TV Tarobá. Brasil inteiro ligado na Fórmula Índia através da Band. Já vai que vai para cima. Agora, do Tony Canão, Ryan Briscoe. Vamos ver o que aconteceu ali um pouquinho mais atrás, ó. A gente tem os dois pilotos da equipe em uma raza. O Ariel Serviá. E o Glarra colocando ali as duas rodas na linha branca. Enquanto isso, lá por fora, já apareceu o Ryan Briscoe para a ultrapassagem. É, isso aí é realmente a questão do Sportler ali. E o Glarra deu uma... Provavelmente foi culpa realmente do Sportler que o Sérgio ali, que o Sérgio abaixou. E não viu que tinha alguém embaixo. O Ryan Briscoe passa a ser o quarto colocado. O Tony Canão é o quinto. Vamos ver ali o Hélio Castro Neves, ó. No meio do pelotão. 142 voltas completadas. Ali, na troca de pneus e reabastecimento, Milka Duno. Vai voltando a pista. Nós temos como novidades nessa etapa o Thomas Schecter retornando na equipe de Ray e Reynold. Ele vai correr todas as últimas três provas. A Sarah Fischer, ela faz a sua quinta temporada com a sua própria equipe. Vai correr também a etapa de Miami. O Jacques Lazier, que vai correr essas últimas provas na equipe 3G. Ele corre nos ovais, enquanto que o Richard Antinut estava correndo nos missos. Como teremos três ovais, então fica o Jacques Lazier para as últimas provas. É o Rafael Matz aí, ó, no meio da confusão. Rafael Matz, que vai ocupando a décima colocação, vai lutando ali com o Justin Wilson. E também com o Thomas Schecter. Acabou perdendo uma posição agora o Rafael, é o décimo primeiro. O primeiro é o Dario Franchich. Esquadrinho é o segundo. Mário Moraes é o terceiro. Ryan Biscoe é o quarto. Tony Canaé é o quinto. Oriol Serviá é o sétimo. Ed Carter é... Oriol Serviá é o sexto. Ed Carter é o sétimo. Graham é o oitavo. Thomas Schecter é o nono. Rafael Matz é o décimo. O Hélio Castro Neves caiu para a décima terceira colocação. Não sei aí qual vai ser a tática do Hélio Castro Neves, não. O Ryan Biscoe já se recuperou. O Hélio Castro Neves, você vê aí, ó, atrás da Danica. É o Hélio que vinha muito forte no retardatário. Lembra quando teve aquela oportunidade na entrada. Então eu apostaria muito mais nele do que no Ryan Biscoe. Mas ele, não sei, de repente está com algum probleminha com esse... Às vezes de um jogo de pneu para o outro. O carro muda um pouquinho de acerto. E ele está tendo alguma dificuldade aí que ele não tinha, Théo, para conseguir passar esse pessoal aí. Que ele tem um carro muito melhor do que onde ele está agora. Você vê o Tony Canan que vai ocupando a quinta colocação. Está num ritmo diferente de prova. Ele e o Thomas Schecter. O Thomas Schecter caiu para a décima posição. Eles vão para três paradas, enquanto que os outros vão para quatro paradas. Então isso significa o quê? Que já já o Tony precisa entrar para a troca de pneus e reabastecimento. A janela dele vai abrir ali pela volta do número 152, 153. Esses são os dois primeiros colocados. Você tem agora a imagem dos quatro primeiros colocados. Dario Franchetti, Squad Pixel, Mário Moraes e Ryan Biscoe. Praticamente na mesma balada. Aí depois vem o segundo pelotão. Com o Tony Canan, Oriol Serviá e o Eddie Carter. O Eddie Carter tendo muitas dificuldades com Oriol Serviá. Já ganha a posição. Tinha perdido, já ganha de novo Oriol Serviá. Graham Rehão um pouco mais atrás. Vem num outro traçado, bem aberto. Esse é o Tony Canan. Você vai com ele. Às vezes mesmo você de pé embaixo, para aproveitar, você tem uma... Você usa as quinta e sexta a pista, mesmo fazendo ela inteira de pé embaixo. Você pode ter vento, de repente, de uma curva para outro. Que você faça você ir em quinta marcha, vamos por dar a curva três ali para quatro. E depois de sexta, dar dois para três. Isso aí depende também do vento. Vou dar um abraço também para essa galera que está curtindo a Fórmula Índia aqui na Band. E no Twitter, tweetando. Todo mundo conversando. Olha só como vai para cima do Mário Moraes o Briscoe, hein? Não dá muito espaço o Mário, não. Briscoe e Mário Moraes. O Mário é o terceiro, está aí no detalhe para você. Imagem bonita. O brasileiro, o paulista Mário Moraes à frente. Enquanto que o Ryan Briscoe, o líder do campeonato, está atrás. Tony Canan vai tendo dificuldades. Oriol Serviá. Tinha passado, Oriol. O Tony tenta dar o troco. Aí depois vem o Graham Reihal, o Ed Capter. Just Wilson. Rafael Matos. O Hélio está em décimo terceiro. O Rafael agora está à frente do Hélio. Aí o Tony tendo dificuldades. Já já precisa fazer a troca de pneus e o abastecimento do Tony. Ele e o Thomas Schecter. Temos 151 voltas completadas. Já estamos no último quarto do grande prêmio de Chicago. A décima quinta etapa do campeonato. É sintoma de um final de prova de ar. Repia. Perdeu ali a terceira posição o Mário Moraes para o Ryan Briscoe. Mas o importante é ele ficar ali naquele pelotão da frente. Esse pelotão no mesmo ritmo. Dentro mais ou menos da mesma história. E quem vai consumir menos, quem vai consumir mais. Mas, ó. Esse aí não parou junto com o Tony. O Thomas Schecter. Já entra. E vem o Tony também. Exatamente na volta 153. Partindo aí para a última parada. Vai o Thomas Schecter. Agora, Theo, precisa ver aonde que o Tony vai voltar na prova. Porque se ele voltar sozinho de cara para o vento, ele vai ter um ritmo mais lento do que ele tinha antes. Mas se ele voltar de novo junto no pelotão, ele não vai perder nada. E pode até ganhar, talvez, com uma bandeira amarela. Aí está o Tony. Vem para a troca de pneus e reabastecimento. 154 voltas para o Tony. Lá na frente, Dario Franchitti. Scott Dixon. É o segundo. Ryan Briscoe é o terceiro. O quarto é o Mário Moraes. Vai voltando a pista o Tony Caran. Todos esses aí precisam fazer mais uma parada. Teoricamente, o Tony não. Olha o Mário como já vem com um traçado mais pela parte de dentro. Vai usando menos pista. O Mário Moraes. Esses são os quatro primeiros colocados. O Mário que vai buscando a sua primeira vitória na Fórmula Indy. Uma temporada crescente do Mário Moraes. Repito, juntamente com a KV. Esse aí é o líder do campeonato, o Ryan Briscoe. Teve dificuldades nas paradas que fez até agora. Perdeu posições. Mas se recupera. Está de novo na briga. O Hélio é o décimo colocado. Rafael Matos é o nono. Tenta crescer na prova o Hélio Castro Neves. Agora pouco era o décimo quarto. Já vem pela décima colocação. Corrida do Tony é outra. Você vê que ele tem uma volta de desvantagem. O Dumbos também. Mas não vão fazer mais. Teoricamente, não precisam mais parar. Traçado um pouco diferente ali do Ryan Briscoe. Principalmente com relação ao Mário Moraes, Felipe. O Mário tem que ficar fazendo o que ele está fazendo. Ele tem um carro muito bom, mas que não é bom igual com esses três da frente. Eles estão, a Ganassi e o Iapens, que tem um carro melhor do que ele. Então ele tem que tentar ficar quieto aí. E aí o Franchitti vem para o box. Já vem agora. Olha, vai num ritmo diferente, hein? Vai num ritmo diferente. Teria aí um pouco mais de autonomia o Dario Franchitti. Vem num ritmo diferente o Dario Franchitti. Scott Dixon fica ali na segunda colocação. O Ryan Briscoe passa a ser o primeiro colocado. O Mário Moraes é o terceiro. Depois aparecendo o Grave Real, o Ed Capter. Vai chegando aí o Dario Franchitti. Vamos ver a situação dele com relação ao Tony. Um bom termômetro. Em que lugar vai voltar o Dario Franchitti com relação ao Tony? Não sei não, antecipou a parada aí. Queria autonomia pelo menos aí para umas 5, 6 voltas, Felipe. É, ele não tinha trocado pneus na última parada. Eu informei pelo que falaram pelo rádio aqui, Théo. Então é por isso que ele está realmente... Ele parou antes. A vantagem de parar antes é que se tem uma bandeira amarela agora, ele leva vantagem. O Ryan Briscoe é o primeiro. Scott Kicks é o segundo. Mário Moraes é o terceiro. Ali na frente uma briga da equipe Lima Arraso. Oriol Serviá e o Graham Reihau. E já aparecendo o Hélio, hein? Volta a crescer na prova o Hélio. Importante. Importante. Volta a crescer na prova. Just Wilson vai para a troca de pneus. E reabastecimento era o décimo colocado. O Hélio já é o sexto. O Rafael o oitavo. Cresce na prova o Hélio Castro Neves. Vai entrando agora o Ryan Briscoe. Entra o Briscoe. Vem para a troca de pneus e reabastecimento. Já já vamos ver a situação do Dário Franchitti. Ele volta exatamente à frente do Tony Canan. Ele voltou quatro segundos à frente do Tony Canan. Vai entrando ali também Oriol Serviá. Vamos ver agora o trabalho da equipe Penske. Por enquanto não foi bem no carro do Ryan Briscoe, não. Troca de pneus. Reabastecimento. Vai voltando a pista enquanto que o Hélio Castro Neves vai abrindo o caminho. Vai ser o terceiro colocado já já, hein. Já é. Já é o terceiro colocado. Vai chegando aí Mário Moraes. Troca de pneus. Reabastecimento. Vai voltando a pista. Vai voltando a pista o Mário Moraes. Dos primeiros colocados então, só o Scott Dixon que ainda não entrou. E agora o Hélio Castro Neves, né. O Hélio está um pouquinho atrás. 2.9 com relação ao Scott Dixon. Esse é o Ed Capter. Vai chegando também para a troca de pneus e reabastecimento. Quarto colocado. No momento. A Vision fazendo ali o reabastecimento. Troca de pneus. Está aí o líder. Scott Dixon. 2.8. A frente do Hélio Castro Neves. Cresce na prova o Hélio Castro Neves. Entra de novo na disputa, hein. Está de novo na disputa. A Danica vai chegando também. Vai entrando a Danica. Estava um pouquinho mais atrás a Danica. Na quarta colocação. Olha o pessoal esperando ali a Danica, ó. Faz a parada. Não pode ficar em cima ali daquela mangueira. Esse é o Graham Reihau. Também na troca de pneus e reabastecimento. Entra o Scott Dixon. Vamos ver se vai entrar o Hélio Castro Neves. Tinha 2.8 de vantagem o Dixon para o Hélio Castro Neves. Vai entrando. Vai entrando também. Ficar de olho ali nos outros. O Mário Moraes voltou em oitavo. Atrás do Dario Franchitti. Ryan Brisco com a frente. Trabalha ali no carro do Scott Dixon. Vai voltando a pista. Vai voltando a pista também. Hélio Castro Neves. Aí está o Brisco. Esse aí é complicado sempre. O Ernesto Viso. Daqueles que estavam no pelotão da frente. O Brisco. Opa, olha o Hélio ali por baixo, ó. Olha o Hélio por baixo. Será que vai conseguir? Será que vai conseguir? Está mais lento. Pneu mais frio. Mesmo assim tenta o Hélio. Já vem o Brisco por fora para ultrapassar o Hélio. Importante agora um bom ritmo. Não deixar escapar muito não. Não deixar escapar muito não. Lá na frente o Scott Dixon. Se deu bem o Scott Dixon. Aí está o Scott Dixon. Já, já na próxima volta vamos saber as posições. O Dario Franchitti um pouco mais atrás trazendo com ele o Mário Moraes. Aí vai passando o Ryan Brisco. Aí você vê. O Hélio, o que eu digo. O Ernesto Viso, venezuelano, sempre é osso duro de ruer. É carne de pescoço. Mas foi uma parada muito boa do Hélio. Ele que vinha um pouco atrás agora já está ali perto do Ryan Brisco. Agora, excelente parada para o Scott Dixon. Ele conseguiu ter uma, além da parada boa, sair muito rápido com o pneu frio. Ele saiu próximo do Hélio, mas conseguiu abrir uma distância boa. Olha, nós temos então o Dixon em primeiro. O Brisco é o segundo. O Hélio Castro Neves é o terceiro. O quarto, o Dario Franchitti. Na quinta colocação, o Mário Moraes. Esses são os cinco primeiros colocados neste momento. Agora estamos realmente na hora da verdade do grande prêmio de Chicago. Continua ali o Hélio Castro Neves tentando deixar para trás o retardatário Ernesto Viso. É muito legal ter você aqui na Band curtindo com a gente esta décima quinta etapa do Campeonato da Fórmula N. Depois só mais duas. Depois só o Japão e Miami. E no dia 20 de setembro, está chegando a hora. Você vai curtir a sétima etapa do Campeonato da Fórmula Truck. Diretamente do autódromo Juan e Oscar Galvez em Buenos Aires. Os caminhões mais velozes do planeta. Valmir Benavides, o Isguel, o líder. Nosso Felipe Giafone na segunda colocação. O Viso é retardatário. Ele está fazendo... Não dá para entender aí como... Não estamos falando para ele tirar o pente. Ele está atrapalhando o Hélio. Está ali. Agora parece que vai escapar o Hélio. Mas o Viso sempre é um piloto complicado. Já deveriam avisar a ele. Opa, pode deixar isso aí. Você é retardatário. Vai chegando ali agora o Dario Franchitti. Para botar pressão em cima do Hélio. E um pouquinho mais atrás aparece o Mário Moraes. Se livrou do Viso, o Hélio Castro Neves. Estamos juntos aqui na Band. Já já vão faltar apenas 20 voltas para o final da prova. Vai liderando o Scott Tickson. Vamos chegando na hora da verdade. Do grande prêmio de Chicago. O Dixon vem com uma vantagem grande aí. Agora eles devem estar usando todos os... A potência possível. Tanto de mistura, o push to pass. Eles devem estar guardando agora tudo para o final. É importante isso, né? Quem guardou o push to pass para ter um pouquinho mais de potência. Vamos ver aí como é que foi. O trabalho em cima do carro do Dario Franchitti, ó. Troca de pneus. Reabastecimento. Ele largou, o mecânico simplesmente largou a pistola ali. Esqueceu de chutar ela para lá. Por isso perdeu um pouco mais de tempo o Dario Franchitti. E aí você vê a troca do Scott Tickson. E um pouquinho mais atrás, o Hélio Castro Neves, ó. De olho ali no carro do Hélio Castro Neves. Já que foi melhor o Scott Tickson. Saiu. Perdeu um pouquinho de tempo quando o carro já estava no chão, né? Esse é o Scott Tickson. Vai liderando a prova. Faltando agora menos de 25 voltas para o final. Tickson é o primeiro. Olha o Brisco chegando. Hélio Castro Neves é o terceiro. O quarto é o Dario Franchitti. Na quinta colocação, Mário Moraes. O Marco Andretti é o sétimo atrás do Graham Rial. O Ed Capter é o oitavo. Justo Wilson vem em nono. Aí você vê o Mário Moraes, ó. Sendo atacado o Mário Moraes nesse momento pelo Graham Rial. E lá em cima o Marco Andretti. Que é sempre complicado. E ali você vê o Jimmy Vasse. O dono da equipe do Mário Moraes. Rafael Márcio é o décimo primeiro. Scott Tickson tem um segundo de vantagem para o Ryan Briscoe. O Ed Capter é o nome de Dario Franchitti. Sendo muito pressionado pelo Dario Franchitti. Aí o Jimmy Vasse falando do Mário. E ele vem bem consistente a corrida inteira. que vem fazendo um trabalho muito bom. Olha a confusão ali atrás. O Mário está enrolado com o Viso. Enquanto que por fora o Graham Rial vai tentar ganhar a posição. Chega também o Ed Capter. E chega também o Marco Andretti. O Castro Neves com relação ao Scott Tickson 1.7. Na última volta o Dickson 25.7. 25.5 para o Busco. 25.5 para o Hélio Castro Neves. Ainda está na briga sim o Hélio. Apesar de faltarem menos de 21 voltas está na briga sim. Olha o Marco. Olha o Marco lá por cima. Olha o Mário Moraes aqui por baixo. O Graham Rial no meio. Um pouquinho mais atrás o Ed Capter. O Tony Canaan. Nesse momento é o décimo segundo colocado. Olha que imagem impressionante. E agora o bicho começa a pegar até. Porque agora eles começam a se dar menos espaço. Justamente para ganhar aquele milésimo. E tentar fazer alguma ultrapassagem. Mais arriscada. Que o jeito para ultrapassar tem que andar perto. Só que às vezes é a hora mais complicada da prova. E você vendo de carona essa disputa. Aí vai chegando também. O Justin Wilson. Vamos ver o Hélio. Olha o Hélio tirou mais um pouco. 1.3 é a diferença para o Scott Dixon. Já foi de 1.8 hein. Vai tirando volta a volta. Deveremos ter realmente um final de prova. Pelo menos a expectativa é essa. Dos quatro primeiros colocados. Uma disputa impressionante. O Scott Dixon. O Ryan Briscoe. O Hélio Castro Neves. E o Dario Franchitti. Para que você tenha ideia. O Briscoe está a dois décimos atrás. O Hélio 1.0. Continua tirando. O Dario Franchitti. 1.4. Aí depois tem um espaço maior. Para o Graham Reial. Para o Marco Andretti. Para o Mário Moraes. Quem passa na frente né. Aí nós temos um espaço de 3 segundos. Mais uma volta sendo completada agora. 25.6 para o Dixon. 25.6 para o Briscoe. O Hélio 25.5. O Dario Franchitti. 25.5. A diferença do Hélio para o Ryan Briscoe é de nove décimos. Do Ryan Briscoe para o Scott Dixon. 148 milésimos. 103 milésimos. Do Hélio para o Dario Franchitti. Esse é o outro pelotão. Lá na frente os quatro primeiros. E esse é o pelotão intermediário. O bicho pegando. Falta comendo solto aí. Entre. Mário Moraes. Graham Reial. Marco Andretti. Ed Carpenter. E está chegando para a festa também o Justin Wilson. O Rafael Matos é o décimo primeiro. O Tony Canan é o décimo segundo. Estamos a 17 voltas do final da prova. Eu diria que cerca de 33 quilômetros para o final da décima quinta etapa do campeonato da Fórmula Indy. Você vê o Ed Carpenter. Ele tem um carro rápido, né, Theo? Ele veio rápido. Só que ele não tem para onde ir. E a batida do Hélio Castro Neves. Vinha tirando, vinha tirando. Conseguiu na última volta tirar mais um pouquinho. E vai para a mureta de proteção. Temos bandeira amarela. Faltando 16 voltas para o final. Está aí o Hélio Castro Neves. Fim de prova para ele. Acabou encontrando a mureta de proteção. E aí abre tudo agora também. Está aí o Roger Pencil. Dixon, Brisco, Dario Franchitti, claro. E esse pessoal que vem atrás. Está conversando ali com a equipe. Está bravo, hein? Vamos ver o que houve? O Hélio e o Dario. Quebrou. Quebrou a suspensão. Quebrou a suspensão. E foi uma quebra repentina. Porque ele vinha tirando. Ele vinha tirando. Volta a volta, Felipe Giafone. É, você viu que ele está bravo. Devia estar xingando o pessoal no rádio. Realmente não pode acontecer esse tipo de coisa. Quebrar a suspensão. Tem acontecido isso. Isso aí no meu ponto de vista. É suspensão que a equipe faz. Tentando aliviar peso. Andando no limite de peso e tudo. E vamos ver o que que fala o Tim Funger. E eles estavam dizendo. Just how happy they were with the car. You just couldn't get through traffic. And then that happened. What happened? I don't know what happened there. Just watching the replay. Definitely looked like something broke there. I'm not sure what. But, you know, it broke down. It's a shame. Because, you know, he was going to be right there at the end. But, of course, it looks like he's up and out of there. So that's the best news. And this race was playing out. It looked like it in your hands, finally. I mean, you moved up to third after you had so much trouble getting through traffic. And then happens. It's two weeks in a row. I mean, what's going on? I don't know. I mean, yesterday, I got tribute, or last week, I got tribute that to that bump. Yeah, that bump with Tony. But tonight, I'm not sure what happened there. But he certainly did a great job right before the pit stop. He was ahead of those guys. And now, it's unfortunate we're sitting here now. It's tough for you. It's tough for last year when the area of Castaneda is. Well, it's tough for you. Dario Franchitti. Now, with this red flag, everything emboled. Marco Andretti is fourth. Mario Moraes is fifth. Graham Rehau is sixth. Or, all of these, besides Scott Dixon, Ryan Briscoe and Dario Franchitti, are in the fight for the victory. I'm going to shoot here. We'll have more than nine, eight laps with the red flag. And they'll be eight laps to take the red flag. I'm going to take it here. I'm going to take it here. I'm going to take it here. So, we're going to see, again, a break, a suspension, another one, a failure, the team Penske, no car, do Hélio Castro Neves. It's true that Penske gave him a competitive car to win the Indianapolis, but now, again, he's going to play the ball. So, he's going to play. sempre three, lado a lado, tiveram muita sorte de quebrar numa hora que não tinha ninguém do lado de fora do Hélio. Porque se fosse naquela hora do bolo lá e quebrasse logo aí, ele ia fazer um estrago com vários pilotos. Mas, voltando com a tua pergunta, Théo, agora não tem nem muito o que falar. Agora faltam oito voltas. Saber o que você tem do push to pass para usar. E lembrando que na última volta, você tem aí, cada push to pass, cada vez que você apertar, você tem 12 segundos. Uma volta, você gira em torno de 25 segundos. Então, é praticamente meia volta, Théo. O piloto vai ter que apertar na última volta, o push to pass, exatamente faltando meia volta para usar todo ele até a bandeirada final. O domingo esportivo da Band começa bem cedo, hein? Meio dia e 15 tem o Bang de Esporte Clube. Você tem os melhores momentos da Liga dos Campeões da Europa. Aí você está vendo o Sonomo que aconteceu com o Hélio Castro Neves. Esse toque aí com o Hélio. Acabaram dando explicações no Twitter. E depois ficaram bem. Ontem já tinham conversado, ficaram bem. E aí a quebra de suspensão. Então, você tem nesse domingo o Band Esporte Clube. Meio dia e 15 tem grandes momentos da Liga dos Campeões da Europa. E aí a batida do Hélio Castro Neves. De novo uma quebra de suspensão. Você tem gol, grande momento do futebol com o Milton Neves. Papo de boleiro com o Fernando Fernandes. O Band Esporte Clube na apresentação da Luiz Elterhofen e do Nivaldo Prieto. E depois você tem o Campeonato Brasileiro. Mais duas partidas para você com o jeito Band. Sempre mais gostoso. E aí chega o Milton Neves com o terceiro tempo. Até aí. Deu para ver direitinho agora na imagem. Se a gente conseguir ver de novo. A hora que o Theo... Bem aí. Olha como a roda dianteira direita. A hora que ele quebra, ela fica boba. Ela fica pulando no asfalto. Logo ali, ó. Dá para ver exatamente que foi a suspensão dianteira direita que quebrou. Fim de prova para o Hélio Castro Neves. Scott Ticks é o primeiro. Ryan Briscoe é o segundo. Dário Franquete é o terceiro. Marco Andretti é o quarto. Graha Real é o quinto. Mário Moraes é o sexto. Ed Capter é o sétimo. Just Wilson é o oitavo. Rafael Matos é o nono. A Danica Petri que vem na décima colocação. Tony Canaan é o décimo primeiro. E aí é o momento que você vê a roda chacoalhando ali. Dá para ver bem... Esse ponto aí, né? Que parece que está sem amortecedor nenhum. Que ela vem batendo na... E isso aí o carro já está esfregando no chão. Ou seja, ela quebrou, ela sobe e desce ali. Porque ela perdeu completamente o efeito. E o carro encosta no chão. E não tem o que o piloto fazer. É tirar o braço. Você vê até o Hélio tirando o braço do volante ali. Quando você vê para não machucar. Você bate no muro com a mão no volante. Periga o volante voltar, dar um contra-golpe. E que você quebrar o dedo. Conheça a história e as curiosidades de Barretos. A bela capital brasileira dos rodeios. No coração do Brasil. Hoje, daqui a pouquinho. Logo após a Fórmula Indy. Claro, aqui na Band pra você. José Luiz da Atena. Seu filhote Joel da Atena. Mostrando tudo pra gente. No coração do Brasil. Fica a expectativa realmente. das últimas 10 voltas. Jogo rápido, hein? Jogo super rápido. Estaremos de volta. Vamos lá. Fórmula ainda. Fórmula da emoção. Ação do campeonato. O Ryan Brees com 540. Depois aparecendo o Dario Franchitti e o Scott Tickson. Ficaria assim o campeonato. E vai recomeçar em altíssima velocidade, hein? Vamos para a hora da verdade. do grande prêmio de Chicago. A décima quinta etapa do campeonato. Vai ser um final de arrepiar. Ficar de olho no Mário Moraes, que é o sexto. Recomece em altíssima velocidade o grande prêmio de Chicago. O primeiro é o Scott Tickson. Ryan Briscoe é o segundo. Olha o Dario Franchitti ali em terceiro. Olha a confusão um pouquinho mais atrás. Tem o Marco Andretti, o Graham Regal. E tem também o Mário Moraes. Tentando crescer o Mário Moraes. Tentando por baixo ali o Mário Moraes. Olha a confusão nesse finalzinho de prova. Vamos para as últimas nove voltas. Já vem Marco Andretti. Vem para cima do Graham Regal. Já aparece o Mário Moraes. Ele vai se defendendo ali do ataque do Edicapter. Lá na frente tem Scott Tickson. Ryan Briscoe é o segundo colocado. Vai que vai para cima do Scott Tickson. Essa briga dos três primeiros colocados pode ser interessante para o segundo pelotão. onde está o Mário Moraes. O Mário já aparece na quinta colocação. Tentando se livrar do Marco Andretti. Já vai encostando nos três primeiros colocados o Graham Regal. E já vem o Mário para cima do Graham Regal. Já vem para o pelotão da frente. Já vem o Mário. Tenta colocar por baixo. Vai lutando para ser o quarto colocado. Scott Tickson primeiro. Ryan Briscoe vem pela segunda colocação. O Dario Franchitti é o terceiro. Faltando sete. Sete. Sete voltas para o final da prova. O resultado que vai dando aí ao Ryan Briscoe continua na liderança da prova. Mas o Mário ainda continua acreditando na vitória. Aparecendo um pouquinho mais atrás do Rafael Matos que é o oitavo. O Tony Canaan é o décimo primeiro. Nada, nada definido no grande prêmio de Chicago. Já chegaram os pilotos que estavam um pouco mais atrás nos três primeiros. Impressionante vai ser esse final de prova. Já vem ali para cima o Graham Regal. Graham Regal já vai tentando ocupar a terceira colocação. Vai que vai para cima do Dario Franchitti. Não dá sossego para o Ryan Briscoe e o Scott Dixon. O Mário Moraes vem lá por cima. Olha o Mário Moraes por cima. Enquanto que por baixo aparecendo o Dario Franchitti. Trazendo com ele o Eddie Carter. Agora seis. Seis voltas para o final da prova. Vai ser fantástico esse final de corrida. Mais um fantástico final de corrida em Chicago. Agora só cinco voltas. Só cinco voltas para o final. O primeiro continua o Scott Dixon. Está armando o bote ali o Ryan Briscoe. Quem sabe agora. Quem sabe agora. Olha o Dario Franchitti. Vai para cima do Briscoe. Olha a disputa pela primeira colocação. Olha o Mário Moraes. Já aparecendo ali para ser o quarto colocado o Mário Moraes. Agora ele é ultrapassado pelo Graham Regal. E vai sendo atacado também pelo Rafael Matos. Já vai aparecendo. Como também o Justin Wilson. Tudo indefinido em Chicago. Vamos para as últimas quatro. Quatro. Quatro últimas voltas. O Mário por enquanto vai ocupando a quinta colocação. Quem vem por baixo ali é o Dario Franchitti. O Graham Regal também está assanhado. Está assanhado. Vai buscando a sua vitória. Olha o Graham Regal. Tentou encontrar um espaço para botar pressão em cima do Scott Dixon. E também do Ryan Briscoe. Já vem agora o Ryan Briscoe para cima do Scott Dixon. Temos agora três voltas. Três. Três. Três voltas para o final da prova. Por enquanto o Ryan Briscoe vai vencendo. Mas a situação está complicada. Porque por baixo ali tem o Scott Dixon. E já vem o Graham Regal por cima. Vai lutando o Graham Regal. Vai aparecendo também o Rafael Matos. Rafael já é o quinto. Rafael é o quinto. O Mário Moraes vai lutando para ser o quinto colocado. Três voltas para o final. Daqui a pouquinho só duas. Graham Regal vai lutando para ser o segundo. Vai botando pressão em cima do Ryan Briscoe. Scott Dixon vai liderando a prova. Está cada vez mais próximo de vencer. Mas nada está definido. Menos de duas voltas para o final. Olha por fora ali o Rafael Matos. Rafael Matos por fora, por baixo o Mário Moraes. Na luta pela quinta colocação. E agora o Briscoe ataca, ataca, ataca o Scott Dixon. Lado a lado. Vão entrar na última volta lado a lado. Scott Dixon e Ryan Briscoe. Um pouquinho mais atrás vai aparecendo o Graham Regal. E também o Dario Franchitti. O Mário Moraes agora é o quarto. Já vem o Mário. Já vem o Mário para cima. Estamos na última volta. Olha o Mário. Olha o Mário. Tentando abrir caminho. Tentando abrir caminho. Mas é difícil. É muito difícil. Scott Dixon e também o Ryan Briscoe. Quem vai passar na frente? Dario Franchitti um pouco mais atrás. Mário Moraes. Mário Moraes. Vai passando. Vai passando. Vai vencendo. Ryan Briscoe vence a prova. Não perde mais o Ryan Briscoe. Scott Dixon é o segundo. Mário Moraes é o terceiro. Dario Franchitti o quarto. Graham Regal o quinto. Ed Capter o sexto. O Alster V.A. é o sétimo. Thomas Schechter o oitavo. Rafael Matos o nono. Ryan Briscoe vence a prova. Continua líder do campeonato. Vence a prova o Ryan Briscoe. Um final de arrepiar mais uma vez em Chicago. Grande vitória do Ryan Briscoe. Aí está o Tony Canaan. Tony Canaan que passa na décima terceira posição. O primeiro Ryan Briscoe. Scott Dixon o segundo. Mário Moraes. Grande prova o terceiro. Lutou até pela vitória. O quarto Dario Franchitti. O quinto Graham Regal. O sexto Eddie Capter. O R.A. é o sétimo. O oitavo Thomas Schechter. Rafael Matos o nono. O décimo Justin Wilson. É o finalzinho de prova. Felipe Giafone. Esse é o final de Chicago. Sete milésimos de diferença entre o Ryan Briscoe e o Scott Dixon. E agora lembra. E essa aí é a quarta prova vez mais próxima do final de prova. A diferença do primeiro para o segundo. Lembrando que o Mário Moraes vem se estabilizando na categoria. O Theo vem firmando como um piloto principal. Ele junto com a equipe do Jimmy Wasser. E vem de um quarto lugar. Agora um terceiro. Entra num momento muito bom aí de final de temporada. Para se preparar para uma forte temporada. Quem sabe disputar o ano que vem aí o título. Ryan Briscoe continua liderando o campeonato. E vamos para a definição nas duas últimas provas. No Japão e também em Miami. O melhor resultado do Mário Moraes na Fórmula Indy. Já tinha tido o melhor no grande prêmio de Sonoma. E agora o melhor resultado. A terceira colocação para o Mário Moraes. Realmente uma grande prova que você curtiu aqui na Band. Valeu demais Felipe. Marcamos novo encontro. Você agora no grande prêmio de Buenos Aires da Fórmula Truck no dia 20. A próxima etapa da Fórmula Indy. No dia 18 de setembro. O grande prêmio do Japão. Mais esporte neste domingo a partir do meio dia e 15.